Na cena que dá início à obra, o príncipe Oscar leva um subordinado chamado Lazar até as proximidades de um dragão que sobrevoa os céus, e o jovem servo implora para voltar para casa, com medo da morte certa. Porém, Oscar lembra que um recuo agora iria jogar por água abaixo todos os esforços para escapar do castelo. Por sua vez, Lazar tem medo dessa broxa acabar lançando outra maldição sobre sua alteza. Mas Oscar não tem escolha, porque até agora não juntou nenhuma pista para reverter sua terrível condição, mesmo depois de 15 anos de busca. Portanto, ele continua firme na busca pela bruxa da lua azul para descobrir como acabar com sua maldição. Caso isso falhe, eles vão ter que achar a responsável pelo feitiço, a bruxa do silêncio. Essa é a história de uma bruxa que reside em uma torre azul, e um príncipe real atingido por uma maldição. Nessa história, tudo poderá ser reescrito, e ela nos fará questionar o que gostaríamos de mudar se pudéssemos voltar no tempo. Assim que abrem o portão, os dois notam que tudo parece exatamente como diziam os registros. Portanto, é possível que de fato as paredes desse lugar guardem desafios obscuros, e aquele que superar todos até o topo, terá seu desejo atendido pela bruxa. Como é uma jornada extremamente perigosa, o príncipe pede para o servo esperar ali embaixo, e promete estar de volta antes do pôr do sol, mas o jovem não quer deixar seu mestre sozinho nesse lugar. Logo no segundo adar, o nobre se aproxima de uma enorme placa de pedra com escrituras, e Lazar alerta sobre as coisas que cercam o piso. Porém, Oscar diz que vai ficar tudo bem, porque elas não são venenosas, e encara o primeiro desafio que mostra uma antiga teoria matemática estudada há cerca de 100 anos, numa pequena nação oriental, famosa por nunca ter sido solucionada. Porém, isso ficou no passado, porque a teoria foi resolvida há 10 anos, então Oscar apresenta a resposta e a primeira placa se desintegra. Lazar pergunta mais uma vez se não é melhor ir embora agora, mas o príncipe está começando a gostar do desafio, até que um círculo mágico surge debaixo deles e absorve os dois. No topo da torre, Litola, uma serva da bruxa da Lua Azul, anuncia para a mestra que chegaram os primeiros desafiantes em muito tempo. Mês passado, um viajante ficou sem tempo depois de não ter conseguido resolver a primeira placa de pedra. Então, como poucos desafiantes têm chegado, a serva questiona se a mestra gostaria de observar os de agora. Porém, ela prefere esperar que eles subam por conta própria, e manda Litola fazer seu trabalho caso os aventureiros falhem. Sozinha, a bruxa reflete que a grande maioria progrede rapidamente, até perder a vida para a primeira besta guardiã. Enquanto isso, o príncipe Oscar corta uma besta no meio, supondo que ela era animada por magia, portanto, não era real. Lazar comenta que a falta de medo do príncipe está deixando ele com mais medo ainda, mas Oscar permanece frio diante das circunstâncias. Indo além, ele se aproxima da beira e questiona se morreria caso caísse, e Lazar está cada vez mais assustado com o comportamento do mestre. Avançando por entre a enorme escadaria, o garoto acredita que eles já tenham chegado na metade da torre, e Oscar aproveita para lembrar que seu bisavô foi o último a chegar no topo há 70 anos atrás. Lazar conhece essa história quando 10 homens fizeram a escalada. Contudo, apenas o rei Regius, que reinava na época, alcançou o topo. Pegando o gancho, Oscar acredita que vai refazer os passos do seu bisavô até o final dessa torre. Assim, eles chegam até uma porta que guardava dois assombrosos gárgulas de pedra, então o monarca desembainha a espada na suspeita dos monstros ganharem vida. Oscar mostra menos paciência com o nervosismo do seu servo e manda ele voltar, quando finalmente as criaturas se manifestam e atacam o príncipe. Oscar usa da sua serenidade para manter a calma e estudar os movimentos do inimigo, e ao desviar do primeiro ataque, ele revida com um golpe certeiro que corta um dos gárgulas no meio. Nesse instante, Litola alerta a mestra que os desafiantes chegaram na sala dos gárgulas. A bruxa pergunta quantos são, e Litola responde que são dois, mas na prática um só. A mestra estava fazendo um chá para eles, mesmo acreditando que eles não vão chegar para fazer as honras. Porém, Litola afirma com convicção que aquele desafio será superado, causando uma surpresa real na bruxa. Por fim, Oscar arranca a espada de dentro do olho do último gárgula e corta a estátua, dando fim ao embate. Dessa vez, ele percebe que chegou a um estágio onde sofrer um golpe pode custar sua vida, mas isso não impede ele de prosseguir sua jornada. Entretanto, antes de passar para o próximo nível, o chão do piso começa a se desfazer e separa o mestre do seu servo. E conforme o chão vai cedendo na direção do jovem garoto, Lazar pede para que o príncipe continue sem ele. Enquanto revela que aguarda ansiosamente pelo dia em que Oscar se tornará rei. Então, o piso que sustentava Lazar finalmente cai e leva junto o rapaz, que cai nas sombras de um buraco sem fim. Sem ter como evitar a queda, o futuro rei se vira e mantém a determinação de atingir o topo, abrindo a porta rumo ao próximo estágio da torre. Dessa vez, o recinto não se parece nada com as salas que outrora guardavam demônios de pedra. Até que Oscar enxerga uma mesa com um bule de chá. Nesse instante, uma figura misteriosa convida o homem a se sentar com ela e se apresenta como Tinasha. Embora ninguém chame ela pelo nome verdadeiro, Oscar questiona se ela é a bruxa por conta da aparência jovial, mas Tanisha acha indelicado questionar a aparência de uma bruxa. Logo, ela avisa que o companheiro do homem está dormindo lá embaixo, sem nenhum tipo de ferimento. Ele pergunta se ela usou magia para alterar a aparência, mas Tinasha se ofende de novo com essas perguntas pessoais. Oscar argumenta que a mulher possui centenas de anos, mas ele não vê nenhuma ruga nela. Então a bruxa explica que seu corpo não sofre as marcas do tempo, no compasso dos humanos, e que seu corpo simplesmente parou de envelhecer, por exemplo. Mudando de assunto, Tanisha quer saber o nome desse bravo guerreiro que foi o primeiro a subir ao topo da torre praticamente sozinho. Então o homem pede perdão pela grosseria e se apresenta como Oscar Lieth, príncipe herdeiro da realeza farsas, bisneto e descendente do rei Regius. Impressionada, Tanisha nota a semelhança de Oscar com o antigo rei, embora ache o rosto do bisavô mais acolhedor. Oscar lamenta por não transparecer suas emoções, porém a bruxa ri da formalidade e responde que pelo menos o jovem príncipe é mais bonito, apesar do Reg ter sido uma alma pura e com o lado infantil aflorado. Finalmente, Oscar demonstra um sentimento de surpresa ao ver a bruxa mencionar seu bisavô pelo apelido. Ao passo que Tanisha apresenta sua serva, Litola, que conta que o companheiro do príncipe está dormindo profundamente no exterior da torre, devido ao feitiço que ela provocou. Quanto a isso, Oscar acreditava que a bruxa enterrava os homens que não conseguiam subir numa vala comum. Porém, mais uma vez, Tanisha se ofende com a insinuação que ela vive cercada por um cemitério. Na verdade, ela quer evitar de inundar sua casa de corpos, por isso se certifica de não eliminar nenhum visitante. Com razão, o príncipe argumenta que a garra daqueles gárgulas é suficiente para dilacerar qualquer homem. Então ela revela que envia os desafiantes para o térreo no exato instante do golpe fatal, e aqueles que falham têm sua memória manipulada e são jogados em cantos aleatórios do continente. Segundo Tanisha, a maioria dos aventureiros buscam apenas honras e glórias, e esse é um preço justo a se pagar por esse apego excessivo a essas coisas. Por outro lado, Litole explica que alguns desafiantes enfrentam os perigos mortais da torre, em busca da cura para os seus filhos doentes. E a essas pessoas, sua mestra demonstra uma gentileza tão nobre quanto suas ambições. Curioso com aquele comportamento misterioso, Oscar gostaria de saber se a bruxa costuma visitar as cidades das redondezas. Porém, Tanisha não tem apreço por interferir nas vidas humanas, vulgarizando o real propósito do seu dom com feitiços. Por sua vez, Oscar lamenta que a bruxa do silêncio não tenha esse mesmo pensamento, já que foi ela que amaldiçoou o príncipe. Naquela noite, ela subiu ao quarto do rei para tornar estéreo tanto o pai quanto o filho, impossibilitando os dois de gerarem herdeiros, porque o sangue real passou a correr cada mulher que eles tocarem, estiguindo a linhagem farsas após a morte de Oscar. Até hoje, o príncipe não sabe o motivo de ter sofrido essa maldição, porque seu pai se recusava a comentar sobre. Porém, ele acredita que tenha relação com sua mãe, que faleceu antes disso. Desde então, Oscar sempre buscou uma cura para esse feitiço nos livros e ruínas que permeiam a terra dos homens, mas nunca nenhuma pista foi encontrada, e na busca por respostas, o príncipe chegou até o topo dessa torre. Tanisha deixa claro que não há garantia que uma maldição possa ser desfeita, porque o que as bruxas chamam de magia é organizado e operado por um conjunto compartilhado de regras. Contudo, as maldições não seguem nenhuma lei. Além do mais, é preciso imbuir palavras com significado claro para romper o feitiço. Então, se a quebra da maldição for indefinida quando é lançada, nem mesmo o lançador pode fazer nada. Para piorar, Tanisha comenta que maldições não costumam ser tão poderosas, e sempre atingem diretamente o alvo. Portanto, Oscar deve estar, na verdade, sofrendo de uma variante da bênção. Para provar seu ponto, a bruxa toca o rosto do homem e mostra a marca da bênção que foi imposta a ele. Curiosamente, uma bênção pode ser usada para fins malignos. Por exemplo, aquela bruxa impôs a todos os fetos gerados pelos farsas, uma proteção tão poderosa que nenhuma mulher humana é capaz de suportar. Tanisha garante que existem magias para aliviar essa bênção, mas a bruxa do silêncio é tão poderosa que selou esse feitiço com 20 camadas de proteção, escondendo a cura num verdadeiro campo minado. Sendo assim, Oscar deve encontrar uma mulher capaz de resistir a esse poder protetor da criança. Então, Tanisha procura essa pessoa se baseando no poder e resistência mágica do príncipe. Ele pergunta o que fazer caso essa mulher seja casada, idosa ou criança. E Tanisha deixa claro, de forma humorada, que a casada vai ter que chifrar o corno, enquanto a idosa, com uma mãozinha da magia, pode ser a panela velha que faz comida boa. Já a criança, seguindo as tradições dos reinos humanos, geralmente é moldada pelo homem até se tornar uma mulher ideal pelos próximos 20 anos, mais ou menos. Porém, o homem tem medo de ter que namorar uma múmia ambulante. Portanto, questiona se a própria Tanisha não seria capaz de resistir ao poder da bênção no seu corpo. Inocente, ela confirma que sim. E ao ver onde esse cara quer chegar, a bruxa pede muita calma nesse momento. Mas logo Oscar diz que seu desejo é sair dessa torre com a Tanisha como esposa. A mulher recusa sem pensar duas vezes, mas Oscar lembra que ela faria tudo o possível para conceder seu desejo. Além do mais, ela mesmo disse que daria um jeito se fosse uma idosa. Tanisha fica possessa por ser chamada de velha, mas a questão não é essa. E sim que esse príncipe está simplesmente querendo introduzir sangue de bruxa na linhagem real. Diante dessa loucura, Tanisha comenta que seu bisavô fez essa mesma proposta em Sana 70 anos atrás. Mas Oscar continua firme na sua proposição, não recuando nenhum centímetro. Vendo que o homem não ia recuar, Tanisha ameaça apagar a memória do príncipe e despejar ele na esquina da terra do nunca. Então Oscar se prepara para revidar. No entanto, a bruxa nota que o aventureiro carrega consigo a espada real Akasha, a única no mundo que é imune à magia. Sem chances contra sua inimiga natural, Tanisha senta de volta ao se deparar com a arma do diálogo. De volta à mesa, os dois se encaram como dois leões numa selva. Até que Oscar comenta que Tanisha morou no castelo Farsas há 70 anos atrás, segundo ouviu dizer. A bruxa responde que ficou lá por um ano e meio ensinando magia e cultivando flores. Diante disso, Oscar pede só um ano com a bruxa no seu reino, como seu desejo final de vencedor. Logo finalmente, a bruxa da lua azul aceita deixar sua torre como protetora do príncipe de Farsas, enquanto Lazar acorda do lado de fora balbuciando seu desejo de sair desse lugar. Nesse instante, Oscar surge e apresenta sua companheira como a pupila da bruxa, responsável por ajudar a remover a maldição. Lazar pergunta no pé do ouvido do príncipe por que a bruxa dessa torre não comeu ele vivo. Então Oscar pergunta de volta se esse moleque não tem medo da morte. Então o grupo parte e a entrada para a torre é selada. Enquanto Tanisha deixa claro que Oscar pode pedir quando quiser que algo seja completamente queimado. Oscar diz que não vai ser necessário, porque tudo que importa é ela estar ao lado dele. Por falar nisso, ele permite que a bruxa fique mais tempo em Farsas, se assim desejar. Mas Tanisha responde que isso também não vai ser necessário. Ao se acomodarem na casa do Oscar, no castelo Farsas, Chinasha concede ao príncipe uma bênção que anula todos os ataques externos, sejam eles físicos ou mágicos. Enquanto ela permanecer viva, nenhum outro humano pode quebrar esse feitiço. Oscar considera isso quase como se fosse uma trapaça. E a bruxa responde que fazer pacto com uma bruxa em si é uma trapaça. Porém, o homem ainda está vulnerável a venenos e ataques psicológicos. Oscar brinca que esse feitiço não é nada mal para uma maga aprendiz. E Chinasha menciona que é isso que vão pensar que ela é, dentro desse palácio. Enquanto na verdade ela trabalha para quebrar a maldição do Oscar. Ele comenta que ela poderia trabalhar para se casar com ele, mas a garota responde que já conversou sobre isso. Mais tarde, perto do pátio de treinamento, ela comenta com Lazar que é complicado o Oscar não ter um sucessor. E questiona se não existe mais ninguém da linhagem real, mesmo que seja de uma família secundária. Em resposta, Lazar conta que há 15 anos houve uma série de casos em que bebês desapareceram por todo o reino, quando todos os primos do príncipe Oscar sumiram. Como resultado, não sobrou nenhum membro da realeza mais jovem que ele. Enquanto isso, ao acender um lustre de velas, o mago Cave pergunta para Sylvia se ela teve a mesma sorte, mas a garota está passando o perrengue para fazer o mesmo. Até que ela quebra o suporte do lustre e Chinasha tem que ajudar. Sylvia fica impressionada com o feitiço sem recitar daquela mulher, enquanto Cave comenta que o príncipe trouxe essa pessoa da Torre da Bruxa. Após ajudar Lazar com o carregamento dos livros, Chinasha para para observar o treinamento com espadas no pátio e pergunta quem são os dois duelando. Lazar conta que são o General Aus e a Oficial Meridina, e que esse jovem general é reconhecido como o mais habilidoso de todos, ainda que o príncipe Oscar seja mais forte que ele. Chinasha não esperava outra coisa de um homem que conquistou sua torre, e para a surpresa do servo, logo ela desce para praticar a espada pessoalmente contra o tal general. No decorrer da luta, Aus solta umas risadas amarelas por não acreditar que uma simples amadora seja tão eficiente. Então ele comenta que se ela deixasse de ser maga, seria muito útil na linha de frente. Após o duelo, Aus comenta com a Oficial Meridina, que ficou claro que o príncipe não trouxe essa mulher só pelo fato de gostar dela. Meridina ouviu dizer que ela é aprendiz da Bruxa, e considera que isso seja um problema. Então o general brinca que ciúme não combina com a garota, e que se vinga do rapaz pela brincadeira de mau gosto. Por falar em aprendiz de Bruxa, coincidentemente, Litola surge no pátio do castelo de farsas em busca da mestra. E ela fica feliz por Chinasha ter encontrado uma boa pessoa para o pacto, e estar se divertindo tanto. Porém existe uma coisa que ela gostaria que a Bruxa soubesse. Pouco depois, Chinasha entra no escritório do príncipe com uma vestimenta de batalha, e avisa que vai se ausentar por dois ou três dias. Oscar comenta que fez um pacto e que não pode se afastar da garota, então pede que ela pelo menos avise para onde está indo. Quando ela explica que vai viajar para o Lago Mágico em Druza, Lazar entra em desespero, porque foi lá onde a besta demoníaca foi selada pela Bruxa, há 70 anos atrás. Chinasha lembra bem disso, e também sabe que naquela área, grandes surtos de ondas de alto poder mágico assombram o local. A intenção dela é descobrir o responsável por isso e o que ele está tramando. Nesse caso, Oscar quer ir junto na companhia de soldados qualificados, mesmo que Chinasha tenha prometido garantir a segurança apenas do príncipe. Dito isso, a Bruxa dá uma hora para ele organizar sua partida. Enquanto isso, no tal Lago Mágico, Valt observa a pesada neblina no aguardo de algo que não é visível, mas que está prestes a começar. Ele espera que a Bruxa da Torre Azul perceba em breve. A moça ao seu lado questiona se essa Bruxa realmente vai vir para um lugar tão distante, porém Valt não tem dúvidas, porque ela possui olhos por todo o continente e está na busca pela mesma coisa que ele. Uma hora depois, os preparativos foram terminados, e Silva fica agamada no dragão no ombro da Chinasha, então ela se apresenta para a Bruxa e tenta tocar a fera, porém parece que ela não está muito afim. Oscar pergunta o motivo de levar um dragão, e ela responde que pretende montar nele caso vá sozinha. O príncipe comenta que esse monstro não parece grande o bastante para isso, e depois informa ao grupo de expedição que o objetivo é realizar uma investigação no Lago Mágico em Drusa, e que ninguém deve contrariar as ordens da Chinasha. Os soldados ficam confusos com essa afirmação, e Chinasha pergunta se é certo dizer isso, porém Oscar mantém sua postura. Antes da partida, a Bruxa ouve seu nome ser dito de um eco profundo, então o mundo à sua volta perde a cor junto dos seus companheiros que desaparecem. Solitária, ela analisa a vida que escolheu para si própria, onde todos à sua volta são grãos de aria que se vão com o tempo, porém ela permanece imune à passagem dos anos, sempre no mesmo lugar. Após isso, as coisas voltam ao normal, e Oscar parece notar algo de estranho na sua noiva, mas prefere deixar isso para lá. Logo todo, se teletransporta para Fortaleza e Nureide, ao noroeste de Farsas, na fronteira com Drusa. O General Aos aponta para a nuvem de poder mágico no horizonte, então o grupo parte para sua missão no Lago Mágico. 70 anos atrás, a nação vizinha Drusa invadiu Farsas, e mesmo que Farsas tivesse um exército bem preparado e equipado, Drusa tinha na manga uma arma mágica que podia decidir o rumo da guerra, uma gigantesca fera demoníaca. Ao ser solta, a fera devastava toda a sua volta, seja inimigos, aliados ou a própria terra. No final, a besta foi selada pela Bruxa da Lua Azul, contudo, o miasma que o monstro exalava envenenou a terra, matando tudo ao seu redor, até transformar o território num deserto árido. Caminhando naquelas redondezas, Oscar sente como se estivesse num pesadelo, indo em direção a um demônio em meio a uma nuvem obscura. Segundo Tinasha, esse demônio foi um adversário formidável. Ela se lembra que sua opção era selar ele, já que tinha muitos humanos ao redor. Caso ela continuasse lutando, o resultado seria catastrófico. De repente, Tinasha para a passada e manda alguém aparecer, porque ela sabe que ele está presente. Com isso, os soldados entram em estado de alerta, e todos escutam uma risada maligna no meio da neblina, que se aproxima até se revelar como o mago de Drusa. O mago fica feliz de reencontrar Tinasha ainda vivo, e com toda a sua beleza estonteante, ele sente como se tivesse sido transportado para 70 anos atrás, quando conheceu a senhorita Bruxa da Lua Azul. Ao escutar o nome da Bruxa, Silvia fica apavorada, enquanto Tinasha debocha da aparência velha e desgastada do feiticeiro de Drusa, porque naquela época ele era só um moleque. O mago reconhece que não está no auge da beleza, mas infelizmente nem todos podem manter um rostinho bonito como a Bruxa. Tinasha comenta que o homem parece em tudo com seu antigo mentor que ela cortou, e uma vez que o mago parece orgulhoso disso, ela promete cortar ele também para ficar ainda mais semelhante com seu mestre. Diante da ameaça, o velho recua, porque sabe que não tem chances contra a Bruxa, mas deixa claro para todos os presentes que eles deveriam ir embora o quanto antes, mas caso se recusem, ele pode convencer eles trazendo uma morte ou duas. Junto disso, o Bruxa invoca uma magia que dispara projéteis no grupo de expedição como se fosse uma chuva. Oscar repele algumas flechas mágicas usando sua espada, porém parte da equipe é morta no ato. Meridina estava prestes a ser atingida, mas o príncipe absorve o projétil mágico usando sua imunidade dada pela Bruxa. Nesse meio tempo, Tinasha cumpre sua palavra e corta a cabeça do mago de Drusa, mas ele solta a própria cabeça como se nem pertencesse a ele e vai embora gargalhando. Após a fuga, Tinasha explica que o velho é um dos magos que controlava a fera, e que provavelmente essa onda de poder mágica é o resultado de tentar reviver essa criatura, numa tentativa de vingança 70 anos após a derrota. Nessa hora, Tinasha cura um dos aliados, e Silva questiona se ela realmente é uma bruxa, mas ao invés de responder, ela dá um sorriso gentil e pergunta pro Oscar se por acaso ele deixou a magia inimiga acertar a mão dele de propósito. Oscar lembra que os ataques não afetam ele, deixando Meridina assustada, mas ainda assim a bruxa parece preocupada. Apesar de não ter respondido, Tinasha vê que o grupo de expedição não conseguia fazer outra coisa a não ser olhar pra ela com um olhar estranho. Portanto, ela não vê saída a não ser pedir perdão por ter mantido esse segredo. Silvia parece assustada e tenta minimizar o caso pra Tinasha, porém ela pega a mão da jovem e explica que de fato bruxas são coisas a serem temidas, e por isso Silvia não devia se sentir mal. Em seguida, Oscar anuncia um recuo provisório pra reformular uma estratégia diante dos fatos, porém Tinasha quer ir atrás do mago sozinha, porque o inimigo vai fazer de tudo pra reviver a besta depois de descobrirem a presença de soldados de farsas. Entretanto, mais uma vez, Oscar insiste em acompanhar a mulher, porque não quer que ela faça todo o trabalho sujo pra ele sozinha. Afinal de contas, o alvo desses remanescentes de Idrosa ainda é o reino de farsas. Por outro lado, a bruxa reconhece que o homem é persistente, mas lembra que o pacto que eles selaram é de apenas um ano, e nesse breve período, ela vai arcar com sua promessa. E enquanto for a protetora de Oscar, ela sempre voltará pra ele, não importa o que faça ou pra onde vá. Sendo assim, Oscar solta a mão da mulher e permite sua partida, então ela mostra a verdadeira forma do seu dragão, Nark, ao usar a imensa fera como montaria. Oscar pergunta se Tinasha gostaria de se casar com ele na volta, mas ela fica nervosa e sai dizendo que falar essas coisas dá azar antes da luta. Enquanto isso, o mago de Idrosa apressa os outros feiticeiros pra quebrar o selo logo, mas o feitiço de controle ainda não tá pronto. O velho alerta que os intrusos estão prestes a chegar, então os magos se esforçam pra concluírem o trabalho o quanto antes. O velho fica animado com a iminência da volta do demônio, porque assim ele finalmente vai poder restaurar o poder de Idrosa. Porém, Tinasha já tinha chegado e executa cada um dos feiticeiros sem piedade, menos um deles. Ela questiona se a intenção dele era desfazer o selo, e logo assume a responsabilidade de fazer isso por ele. Sendo assim, ela invoca o seu próprio feitiço e liberta a fera, mas apesar daquela presença ameaçadora, Tinasha manda Narc ficar atrás enquanto ela resolve o problema. Logo, Tinasha provoca o demônio perguntando se o sono foi bom durante esses 70 anos, e o lobo gigante fica irado ao reconhecer quem aprisionou ele por todo esse tempo, então ataca com uma magia devastadora. Tinasha revida com seu próprio feitiço, mas a pele espessa da besta absorve o impacto sem problemas, então a bruxa e a besta se resolvem numa batalha épica, e Tinasha usa sua agilidade pra percorrer os pontos mais frágeis da fera velozmente, e prendendo o corpo dela a focos de magia que em seguida são usados como explosivos. Mesmo tendo causado ferimentos no lobo com a explosão, ele se regenera no mesmo instante, porém Tanisha usa esses focos mágicos pra recitar um feitiço, que faz referência a sete algemas no corpo da besta, que deve dormir na caverna de ignorância que rejeitou. Dessa vez, Tinasha precisa matar o demônio, então ela continua recitando a magia pra eliminar ela, porém o lobo abocanha o torso da bruxa enquanto ela tentava finalizar seu feitiço. Aguardando o desfecho do embate na fortaleza em Unerid, Oscar e Nark chegando da batalha através do horizonte, até entregar o príncipe e a bruxa com sua barriga cortada. Mais tarde, Oscar e Nark esperam o resultado do exame, e logo Silvia informa que não encontrou nenhum ferimento grave, porque aparentemente a própria Tinasha fechou a barriga aberta. Sendo assim, o príncipe corre pra ver como a mulher tá, porém ela manda ele sair do quarto até ela terminar de se vestir. Depois disso, ela conta que sofreu danos graves nos órgãos, mas se recuperou acelerando seu crescimento corporal. Por causa desse crescimento, ela não vai voltar a ter a mesma aparência de antes. Por fim, Oscar agradece a mulher por ter salvado todos na expedição, e ela responde que não foi nada, afinal, ela é uma bruxa. No dia seguinte, Tinasha acariciava seu familiar, que logo sai voando varanda fora. Pouco tempo depois, Silvia entra no quarto da bruxa pra servir o café, e vê ela com a faca pronta pra cortar o cabelo. A maga entra em desespero e pede pra cortar o cabelo da mulher ao invés dela fazer essa loucura. Durante o ato, Tinasha questiona se Silvia não tem medo de uma bruxa como ela, e a maga até reconhece que bruxas são assustadoras, porque segundo os registros, existem cinco delas no mundo, e uma noite elas juntas destruíram uma nação em uma só noite. No entanto, Silvia acredita que Tinasha não faria isso, e essa crença fez a humana mudar de percepção quanto a essas feiticeiras. Por outro lado, ao ser perguntada, Tinasha confessa que teve medos nos quais ela não soube lidar no passado, mas isso foi diminuindo depois de tantos anos de vida. Atualmente, ela odeia ser forçada a ir pra cama, e também se incomoda com o fato de nunca saber o que o Oscar tá pensando, e que às vezes parece que ele pensa na Tinasha como um gato que ele tirou das ruas. Após ter seu cabelo cortado, a bruxa da lua azul é apresentada ao rei de farsas, Kevin, como futura esposa do príncipe, por mais que ela faça questão em desmentir essa informação, corrigindo que tá ali pra remover a maldição do Oscar. Como precisa de tempo pra analisar uma forma de fazer isso, ela tá se hospedando no castelo. Oscar comenta que ela vai ter que assumir toda a responsabilidade caso fale, e isso faz Tinasha voltar a esbravejar perante o rei, que comenta com Lazaro o quanto esse casal se dá bem. Nesse meio tempo, os misteriosos Volta e Mirales continuam nos entornos do lago mágico de Drusa, e Volta acredita que foi sorte a bruxa da lua azul ter sofrido um ferimento grave ao derrotar o demônio, porque isso deu a chance deles possuírem essa pedra vermelha. Do nada, outro homem surge, dizendo que pensou que fosse lidar com o cachorrinho das renudezas, mas parece que aquela garota já cuidou disso. Volta responde que ela tá procurando pelo mago de olho verde há muito tempo, mas ele entende que ele deve procurar a bruxa no momento certo, afinal, ela quis ver ele esse tempo todo. Volta ressalta que em todas as histórias, esse homem trata a bruxa muito mal, mas quando o mago de olho verde questiona de onde ele tirou isso, Volta não entra em detalhes, e diz que é só um mero espectador. No entanto, o mago menciona que o rapaz parece ter seus próprios planos, então Volta explica que o único propósito do seu clã, é ajudar a realizar eventos que estão pra chegar, nada mais que isso. De toda forma, o mago não permite a partida da dupla, porque a bruxa é especial pra ele, e nenhuma intromissão será permitida. Dito isso, Volta lança uma magia pra proteger Miralis, porém é atingido por um feitiço que desintegra seu corpo. Enquanto isso, na Floresta Bael, a nordeste de Farsas, Oscar leva Lazar ao local onde ocorreu o incidente. Como sempre, Lazar se mostra receoso, porque nove aldeões acabaram mortos por ali, e seus corpos foram encontrados secos e enrugados. No entanto, é por isso que a causa precisa ser descoberta o quanto antes, na opinião do príncipe. Aproveitando a ausência da Tinasha, Oscar vai ter mais liberdade pra agir como bem entender, mas tem que evitar sofrer ataques pra bruxa não ser alertada, com o dano na barreira defensiva do seu protegido. Andando um pouco mais pra frente, Lazar mostra pro mestre uma pérola nascendo de uma planta, e o nobre não acredita no quão ingênuo o garoto é. Logo, as plantas com pérolas crescem, e uma tenta enforcar Lazar, mas Oscar salva o jovem. Nenhum dos dois conhece essa planta, porém supõe que sejam elas as causadoras de todo esse mal, ao sugar a água do corpo das presas. Dito isso, Oscar mira na maior das plantas dentre todas, e fura ela com sua espada. A suposta pérola explode e libera um estranho líquido roxo venenoso, e logo em seguida, a outra planta diferente libera uma toxina que desmaia Lazar. Antes que pudesse chegar até o rapaz, Oscar é abordado por uma mulher que quer saber o que eles andam fazendo nessa floresta. Horas depois, Lazar acorda numa casa simpática no meio da tarde, e seu mestre acalma o servo, avisando que a mulher deu um antídoto pra ele. Lazar não entende de quem ele tá falando, até que a própria moça surge se apresentando como Lucrézia, embora ela seja mais conhecida como a Bruxa da Floresta Proibida. Após dar mais uma dose do antídoto pro garoto, ela ri ao ver ele tossindo assim que ingere a substância, e depois ela pergunta pro Oscar se a Tinascha continua a mesma coisa. Afinal, só a Tinascha seria capaz de lançar uma barreira defensiva como essa que ela detectou no príncipe. Então, Oscar conta que ela tá agindo como protetora dele, e Lazar acrescenta que seu mestre foi capaz de derrotar a torre da Bruxa sozinho. Impressionada, Lucrézia questiona se o guerreiro desejou ser o rei de todo o mundo como prêmio. Porém, Lazar se mete e conta que na verdade o príncipe pediu pra se casar com a Bruxa da Lua Azul. No meio da sua risada, Lucrézia acrescenta que Tinascha é uma feiticeira espiritual, e que magos desse tipo são os únicos que devem permanecer puros, já que misturar almas durante aquele ata aumenta drasticamente o poder necessário pra realizar magia espiritual. Apesar disso, o poder da Bruxa da Lua Azul é tão grande que não faria diferença. Por isso, seria bom ela tentar se casar um dia. Sendo assim, ela resolve ajudar o príncipe nessa busca pelo amor, porém com um feitiço que não foi revelado. Como as tensões estavam começando a crescer no recinto, Lazar sugere que eles vão embora por enquanto, e Oscar abraça a ideia. No dia seguinte, já de volta ao castelo, Tinascha pergunta se eles enfrentaram problemas na ausência dela. Os dois fingem que nada aconteceu, e Lazar dá uma de ligeira ao mudar de assunto rapidamente, enquanto Oscar avisa que vai dar uma saída. Assim que ele passa pela Bruxa, ela parece notar algo de estranho apesar do Oscar discordar. Passado esse dia, o príncipe acordou como sempre no início da manhã, e Tinascha estava na porta do quarto do homem, perguntando se ele dormiu bem. Oscar diz que sim, porém sua visão está embaçada de cansaço, além dele ter projetado a visão de uma segunda Tinascha, saindo da original, chamando pelo nome dele. Mesmo diante do visível desconforto, Oscar insiste que não há nada de errado com o sono dele, então Tinascha resolve desistir de questionar o nobre. Como não conseguiu tirar nada do homem, ela apela para o servo dele, então aborda o Lazar para questionar sobre o sono do mestre. Entretanto, o garoto não sabe muito sobre, se o príncipe dorme de cueca ou de conchinha com dois travesseiros, portanto ele não tem muito a acrescentar. Apesar disso, Tinascha insiste no assunto, questionando se Oscar não teve nenhum casinho recentemente. Então, o Lazar jura de pé junto que não, e logo comenta que isso parece ser ciúmes. Em resposta, a Bruxa manda o moleque guardar esse tipo de opinião para si. Mais tarde, Tinascha conta para os seus alunos que Oscar está tendo um caso, porque a força vital dele tem flutuado diferente, além do perfume que dá para sentir de longe, e por isso ele deveria tornar público que tenha uma amante. Doan, um dos magos de farsas, comenta que não é comum alguém sair gritando por aí que tenha uma amante. Além do mais, ele passou pelo Oscar agora há pouco e não sentiu cheiro nenhum. Dito isso, Tinascha acerra o punho e causa uma tremedeira na sala inteira, e logo se despede dos pupilos, fazendo Doan ter pena de quem chifrar essa bruxa. Em pouco tempo, Tinascha já estava em cima do príncipe, revoltada por ele não ter contado o que se encontrou com a Lucrécia. Oscar dá desculpa de que achou que não era nada importante, porém a garota ressalta que se conhecer uma bruxa não é importante, então ela é um fusca de quatro portas, e lembra que ele ainda é vulnerável a ataques psicológicos, portanto, se alguma coisa der ruim nesse sentido, talvez ela não possa fazer nada. Felizmente, ela descobriu a tempo, e explica que esse é um feitiço que se disfarça de amante nos sonhos da pessoa, mas gradualmente rouba a força vital da vítima através da relação íntima, e que existem casos em que a vítima morre em uma semana com isso. Tinascha descobriu isso através do forte cheiro de flores no corpo do protegido, como perfume de mulher, e aparentemente Lucrécia lançou esse feitiço de forma que só Tinascha poderia perceber. Sendo assim, a bruxa da lua azul se dispõe a remover esse feitiço, mas existem riscos envolvidos nisso. Com a chegada da noite, Tinascha acompanha o sono do Oscar, que sonha com sua entrada em uma casa com um vasto corredor, onde no final tinha uma escada que levava a uma imensidão vazia, onde só tinha uma cama e Tinascha sentada nela. Os dois se abraçam carinhosamente, porém ele começa a enforcar ela contra sua vontade, ao passo que tenta parar seu impulso. Porém, a voz de Tinascha dentro da sua mente ordena que ele continue, então Oscar quebra o pescoço da mulher e acaba com a vida dela. Feito isso, o príncipe acorda solando frio na sua própria cama, enquanto a verdadeira bruxa da lua azul parabeniza o protegido pelo feito, avisando que toda a energia vital roubada pela Lucrécia foi devolvida a ele. Ainda assim, Oscar esbraveja por ter tido que eliminar Tinascha, mesmo que não de verdade. Então a bruxa responde que enquanto ele empunhar a espada real à caixa, algum dia ele vai ter que eliminar ela na vida real. Sem se explicar, ela deseja uma boa noite de sono ao príncipe e vai embora. Sem perder tempo, Tinascha bate na porta da Lucrécia, para cobrar limites para esses fetiches doentios. Em sua defesa, a bruxa da floresta argumenta que doentiu, é a maneira como Tinascha quebrou a maldição, com o enforcamento. A bruxa da lua azul diz que essa foi a forma mais eficaz e mais rápida, e questiona o motivo da outra bruxa ter feito isso. Para a Lucrécia, isso foi como uma pequena saudação depois de tanto tempo, e ao entregar uma bebida para a velha conhecida, ela pergunta se poderia ficar com aquele belo homem, caso a colega não queira. Tinascha manda ela levar, se quiser, mas logo volta atrás ao lembrar que seria ruim introduzir o sangue de outra bruxa nesse caso. Com isso, Lucrécia percebe que isso é coisa da bruxa do silêncio, e já previu o trabalho que vai dar para romper essa maldição. Por isso, como pedido de desculpas, ela passa para a Tinascha o sangue e o creme do Oscar, porque, segundo ela, esses seriam os mais afetados pela maldição. Por sua vez, Tinascha entende que só com uma picada a gente tira o sangue de alguém, ela só não sabe com quantas picadas se retirar outra substância. Falando disso, Lucrécia ressalta que o feitiço que jogou no Oscar não estipulava que deveria ser a Tinascha nos sonhos, mas sim refletia os próprios desejos do homem. Diante disso, a bruxa da floresta proibida acredita que realmente aquele príncipe gosta da colega. Algum tempo depois, Tinascha se encontra com o Oscar no quarto dele, e sem cerimônia, ele chama ela pra perto e coloca a garota no colo junto dele na cama. Então ele pede desculpas e a bruxa aproveita pra fazer o mesmo. No dia seguinte, Oscar se juntou aos soldados no pátio de treinamento pra participar das atividades. Após derrotar mais um soldado do regimento, é a vez do general Aus tomar a frente contra o príncipe, mas ele também é vencido sem as maiores dificuldades pelo talentoso príncipe de farsas. Em busca de um desafio maior, o herdeiro ao trono vê Tinascha passando e convida ela pra um duelo. Como ela recusou de imediato, Oscar permite o uso de magia, então a mulher muda de ideia, enquanto se questiona se será esse homem capaz de um dia matar uma bruxa como ela. Acima de tudo, ao se apresentar pro desafio, ela exige que Oscar use a espada real Akasha nessa luta. Então o embate finalmente começa. Logo no início, Tinascha lança uma magia contra o oponente que emanava vários projéteis de energia, fazendo ele ter muito trabalho pra evitar ser atingido. Então a mulher aproveita essa distração pra atacar o adversário com suas espadas. Depois da luta, ela cura o príncipe de farsas, enquanto Meridina aprendia nesse dia o que significa usar magia no combate corpo a corpo. Aos ressalta que a maioria dos magos ficam na retaguarda lançando magias, mas que nunca tinha um que assumisse também a frente de batalha. A oficial finaliza dizendo que a bruxa estava relaxada demais nesse duelo, parecendo que estava ensinando um adversário. E de fato, Tinascha ficou alegre quando percebeu que Oscar enxergava uma videira mágica invisível, logo antes de anunciar o fim da luta. Quando começou a receber a cura, o príncipe perguntou se Tinascha pegou leve no duelo. Porém, ela leva em conta que o foco necessário para os encantamentos requer muito esforço, além de ter evitado de propósito os combates corpo a corpo por receio de ser derrotada. Oscar responde que fez o mesmo, porque não queria matar a bruxa. Ela que enxerga o humano como ingênuo por pensar assim. Por fim, quando ele questiona se ela deseja morrer por acaso, Tinascha responde que ainda tem que quebrar a maldição do Oscar antes disso. E ele deixa claro que preferia passar por tudo isso casado com a bruxa, que mais uma vez recusa o pedido e vai embora. Pouco tempo depois, Oscar recebe uma carta da pequena nação Cuscu ao norte, que deseja conhecer a bruxa da lua azul. O príncipe quer saber como descobriram da estadia da bruxa no castelo de farsas, mas o rei não sabe dizer. De toda forma, ele coloca o príncipe para resolver esse assunto. Logo, o enviado de Cuscu aparece no reino, se apresentando como cagar e solicitando uma audiência com a bruxa da lua azul. Oscar nega a existência de uma criatura dessas no território de farsas, mas o enviado não tira o pé da sua convicção, e ainda provoca dizendo que adoraria ver a bruxa Etty, o que deixa Oscar surpreso por ouvir um nome diferente para Tinasha. Enquanto isso, Tinasha está em busca do Oscar, então uma criada informa que ele está ocupado no momento, e aproveita a oportunidade para se apresentar como Mirales, contando que começou a servir sua alteza depois de ser indicado pelo general Etarge. Por outro lado, Tinasha sente a aura energética em volta da criada, e sabe o motivo dela ter conseguido esse cargo, mas pede para que a garota não se importe com ela. Mais tarde, Lucrezia aparece em farsas e convida Tinasha para um chá, e durante a conversa, ela questiona se Tinasha está tentando morrer enquanto mostra ao Oscar como se luta, porque o usuário da espada real Akasha pode se tornar um verdadeiro problema se ficar ainda mais forte. De toda forma, a própria bruxa da lua azul não sabe porquê sentiu vontade de duelar contra o príncipe. Talvez ela só quisesse ter alguém para matar ela, já que cansou de esperar por aquela outra pessoa que seria capaz disso. De repente, Lazar surge com seu mestre para chamar a bruxa para a audiência, e quando Oscar faz questão de chamar ela de Aete, a expressão de surpresa dela fez ele ter certeza que de fato aquele era seu nome real. Assim que se encontra com o enviado de Cuscoo, Tinasha exige que não seja chamada de Aete e manda ele ir direto ao ponto. Kagar conta que a fundação de Cuscoo restaurou os direitos dos magos perseguidos em Tairi, por isso ele deseja que Tinasha empreste seus conhecimentos para desenvolver as habilidades deles. No entanto, sem mostrar ressentimento, Tinasha esclarece que sua missão ali é proteger o herdeiro de farsas, nada mais e nada menos. Então manda desaparecer esse homem que jamais teve a honra de subir em sua torre antes de fazer um pedido desse calibre. Após ser exposto, Kagar tinha certeza que a bruxa iria aceitar o pedido quando ele chamasse ela de Aete, mas agora pensa num jeito de separar ela do príncipe, até que vê Meredina repousando no pátio. Depois da audiência, Tinasha encontra Lucrezia num dos corredores do castelo e questiona se por acaso ela conhece a nação de Cuscoo, um grupo de magos que proclamaram independência ano passado. Lucrezia desconhece esse novo país, mas bem que tinha notado as ondas de magia estranhas que vem emanando do norte, de flutuações sutis e esporádicas, como se saíssem de um lago. Nesse meio tempo, Meredina se aproxima e investe contra a bruxa da lua azul de repente, mas quando Tinasha iria revidar com uma facada no bucho da oficial, Aos consegue evitar a morte da companheira ao intervir a tempo. Diante da situação, Oscar põe sua espada no pescoço do general, que não consegue se explicar, enquanto Meredina acusa a bruxa de enganar o coração dos homens, e que por isso deveria deixar esse país. Essa é uma acusação que Tinasha já ouviu muitas vezes, embora jamais tenha feito isso de verdade, e por isso ela se entristece e chora. Mas Lucrezia tem certeza que aquela mulher está agindo desse jeito por estar sob controle mental. Oscar pede para ela reverter o feitiço, então a bruxa da floresta proibida avisa que não vai sair barato, enquanto Tinasha tenta lembrar quando foi a última vez que chorou. Já deitada na sua cama, Tinasha escuta a Lucrezia avisar que já tratou a oficial enfeitiçada, porém a garota não demonstra se importar com isso nesse momento. No dia seguinte, Tinasha convida Oscar para sua torre, e avisa que enviou um familiar para investigar Cuscu, então a partir de hoje ela quer que o príncipe treine com ela. Sem mais delongas, o primeiro treino entre os dois acontece ali mesmo. Naquela hora e depois da luta, Tinasha elogia a performance do homem, que quer saber o motivo disso tudo. Tinasha explica que gostaria que Oscar escolhesse o caminho que deseja, dentre o maior número de opções possível, e por isso ela espera ele novamente para mais um treino amanhã. Dito e feito, o príncipe retorna para mais uma série de duelos, e Tinasha pegava cada vez mais pesado com o humano, que retornava dia após dia, assim que terminava seus afazeres oficiais. Ao final de cada treinamento, a bruxa curava o homem e os dois tomavam chá juntos, e com o tempo, Oscar já estava enfrentando dois adversários ao mesmo tempo. No entanto, quando Tinasha usou novamente sua videira invisível, dessa vez o príncipe não conseguiu enxergar e foi derrubado. Diante disso, Tinasha percebe que a exaustão mental afetou a percepção do homem, que não conseguiu ver o que antes tinha visto na luta contra ela no palácio. Dito isso, Oscar comprova o ponto da bruxa ao desmaiar no ombro dela, obrigando a garota a deixar ele em algum canto por lá. Quando acorda sem entender nada, Oscar sai de onde foi deixada e se depara com a bruxa da lua azul na varanda mais alta da torre. Ele toca na cintura da bruxa por trás e questiona por que ela não virou um tapão na cara dele. Então Tinasha explica que já esperava isso do rapaz, mas caso se incomode ele, é só se controlar. Em seguida, ela dá um chá com 3 quilos de açúcar para recuperar a fadiga do seu pupilo. Esse que questiona se é capaz de ter poder mágico enquanto contrai diabetes ao ingerir a bebida. A doutora conta que o príncipe possui poder mágico, porém não será possível usar enquanto ele empurrar a caixa, mas que ele ainda consegue enxergar feitiços invisíveis, como a videira. Pensando nisso, um dia depois, a bruxa da torre envolve Oscar num círculo de fogo e manda ele observar o fluxo de magia e depois cortar ele, ao encontrar o local que atua como o eixo da composição do feitiço. Sem entender muito o que foi dito, Oscar dá golpes de espada ao redor do círculo sem causar nenhum efeito, até que para um tempo para analisar mais profundamente as chamas que o rodeiam. Logo ele enxerga o eixo mencionado pela bruxa e corta ele com a caixa. Tinasha aplaude o sucesso do humano e considera colocar ele para lutar contra outras raças dele a seguir. Para a sorte da dona da torre, um grupo de cinco aventureiros invade o recente para conquistar o labirinto, dando de mão beijada exatamente o que Tinasha procurava. Logo ela anuncia que qualquer desejo será concedido à equipe se eles derrotarem esse homem que está diante deles. E assim que o time se prepara para avançar, a bruxa avisa Oscar que vai evitar qualquer morte. Por isso ele pode pesar a mão nessa luta. Dito isso, o herdeiro do trono de farsas vence o conflito sem suar a testa. Então Tinasha resolve encerrar o treinamento por hoje. Oscar questiona se seria capaz de vencer um duelo contra a bruxa agora. E ela responde que não teria graça se eles já soubessem essa resposta. Nesse momento, um gato familiar da mulher retorna à torre com informações sobre Cuscou. Ao amanhecer, Tinasha retorna a farsas e conta aos servos Lazar e Mirales que a pequena nação ao norte possui cerca de 200 magos e feiticeiros espirituais. Impressionado, Lazar menciona o fato que cada país só conta com uma média de 20 a 30 magos. E é por essa razão que Oscar considera a possibilidade de Cuscou estar se preparando para uma guerra. Tinasha não nega esse risco, visto que eles foram vistos tentando invocar demônios. Segundo Oscar, uma vez que aquele território é uma monarquia e tendo em vista que o atual monarca não é o antigo senhor das terras, as chances de um mago liderar a nação são grandes. Por isso, o príncipe pretende continuar investigando. Nesse instante, Aos interrompe a reunião às pressas para alertar sobre o general Etard. Dentro de algum tempo, os oficiais e servos próximos ao Etard acompanhavam seu funeral, especialmente Mirales, que foi convocada ao palácio justamente por causa daquele homem. Aos plantos, a jovem lembra o quão gentil ele era, mesmo sendo um parente distante. Quanto ao príncipe, ele recorda que está em dívida com o falecido, assim como Aos, porque Etard foi responsável por treinar o jovem general ao ponto de ele conseguir chegar no patamar que alcançou, da mesma forma que ensinou Oscar a ser um homem forte depois que ele foi amaldiçoado. Tendo isso em mente, Oscar pede para Tinasha não morrer antes dele. Depois do enterro, Lazar conta ao príncipe que os pertences do general Etard serão deixados para os entes mais próximos e que Aos foi informado sobre a maldição de vossa alteza. Como o casamento resolveria a situação, Aos questiona o que no herdeiro incomoda tanto para a bruxa não querer viver ao lado dele. Como não esperava uma pergunta dessas, a bruxa entra em parafusos e não sabe o que responder. Então, Lazar sugere que pode ser a mania de zombeter o que ele tem. Enfim, seja como for, Tinasha ressalta que ainda tem seis meses no palácio e que esse é tempo o bastante para resolver esse problema. Além desse, um problema que a bruxa resolveu na hora foi recolher com magia os cubos de açúcar que deixou cair. Embora a tampa do boli não tenha tido a mesma sorte, Oscar pergunta se ela é capaz de consertar a tampa. Então, ela explica que não pode desfazer o que foi quebrado e que mesmo sendo capaz de parar o tempo, não pode fazer ele voltar. Porque a parte de um simples boli, todas as coisas vivas compartilham a morte como destino final. Na calada da noite, em algum canto escuro, Kagara implora por sua vida enquanto Mirales enfatiza a coragem do homem intervindo ali, porque o senhor dele matou alguém importante diante dos olhos dela. E mesmo que esse senhor conserte tudo, o pecado não será apagado. Então, ao passo que grita pelo nome do senhor Lanak, uma fera diabólica avança contra Kagara e mata o emissário de Cuscoça em misericórdia. Em algum momento do passado, o homem carregava Tinasha no colo enquanto ela dormia, chamando ela pelo nome de Aety assim que ela desperta. Segundo ele, algo de bom está para acontecer e ele queria que ela visse também. A Aety fica feliz, porém, como ainda está com sono, apaga de novo até o momento crucial. Dessa vez, ela acorda ao lado do Oscar, dizendo que teve um pesadelo. Para ele, isso aconteceu porque ela dormiu sentada. Por isso, ela devia ficar de olho nisso. Tinasha concorda, ao passo que lamenta ter tido o mesmo sonho de novo. Nessa manhã, o príncipe estava resolvendo pendências do reino, quando Mirale serve uma caneca de chá para o seu senhor, que agradece, ao mesmo tempo que estranha alguma coisa na moça. Seja como for, Lazar chega avisando que o rei quer ver Oscar. Chegando lá, o soberano diz que pediu um conselho para Tinasha sobre a futura noiva do seu filho. Devido à maldição do Oscar, sua mulher deve possuir uma alta resistência mágica, e a bruxa recomenda que Oscar se case com Mirales, porque ela supra essa demanda. Insatisfeito, o príncipe questiona se a bruxa sabia disso há algum tempo, e ela responde que sim, porque diante das circunstâncias, de fato a criada é uma boa noiva em potencial, porque a família dela transmite magia através da linhagem, e mesmo que o poder dela esteja selado, a garota erdoa a magia dos pais. Oscar fica irritado por não ter sido avisado antes, mas o rei exige silêncio, porque todos estão se esforçando para fazerem o melhor para ele, por isso ele deveria se preocupar em conhecer melhor sua futura noiva. Então mais tarde, Oscar pergunta para a jovem quem foi o responsável por selar a magia dela. Mirales conta que foi sua mãe, junto do mestre Kumu, ou seja, um selo duplo. Mudando de assunto, o príncipe questiona no azar onde está a Tinasha, já que faz uma semana que não vê ela, porém ninguém sabe onde a bruxa foi parar. Na verdade, ela voltou para o topo da sua torre, onde nesse momento tomava um chá do lado da bruxa da floresta proibida, Lucrécia. Tinasha conta para a amiga que Oscar achou uma candidata para se casar, portanto agora ela está livre disso. Apesar da Lucrécia não botar fé que a bruxa da lua azul está tão aliviada assim quanto diz, de repente, Litola alerta que um desafiante chegou na torre, passando pela entrada fechada com teletransporte. No mesmo instante, Oscar entra no recinto sem paciência, enquanto Litola informa que ele bateu o recorde de velocidade e o de menos acompanhantes no desafio. Sem ligar para isso, o príncipe vai direto ao ponto e questiona a bruxa a razão dela estar se escondendo. Tinasha responde que está ocupada tentando quebrar a maldição, porque é uma composição belamente complexa e delicada, e isso demanda tempo e foco. Vendo a benção da bruxa do silêncio na sua frente, Tinasha conclui que amor e ódio são duas faces da mesma moeda, e isso é assustador. Vendo que ela está de fato ocupada, Oscar apenas pede para ela aparecer de vez em quando para fazer o jantar para ele, quando puder, e a bruxa aceita. No dia seguinte, ela estava tomando um chá no jardim do castelo de farsas com o Narc, até que Aos surge para avisar que nada encontrado nos pertences do general Etard está ligado a Miralles, nem mesmo o passado da garota, a qual ele pesquisou sobre. Por isso, ele não acha sábio candidatar ela como princesa. Tinasha responde que procurou candidatas por todo o continente, mas as únicas viáveis eram as bruxas. Aliás, nenhuma mulher possuía tanto poder quanto a Miralles, por isso, o general acredita que ela está escondendo alguma coisa. Diante disso, Tinasha não sabe como agir, porque não descobriu se ela está atrás da família real de farsas, ou se sua intenção é afastar a bruxa da lua azul do reino. Falando nisso, a criada passa pelo pátio nesse instante, então os dois aproveitam para descobrirem a verdade sobre ela. Sendo assim, eles fingem que estão tendo um caso atrás de uma árvore, e assim que Miralles vê a situação e se retira, o guarda sabe que ela não vai contar nada para o príncipe se estiver atrás dele, mas caso esteja atrás da Tinasha, ela vai contar. O problema é que não foi só a criada que viu isso acontecendo. Ao subir no castelo, Miralles vê Oscar atravessando o corredor com raiva. Em pouco tempo, o príncipe chama a Tinasha e pergunta o que ela fez hoje. A bruxa responde que fez as análises de sempre e tenta tocar o rosto do príncipe para saber o motivo dele estar de cara fechada. Porém, Oscar impede e coloca nela um item de selamento com propriedades iguais às da caixa. Após isso, ele justifica que esperou pacientemente, mas até sua paciência tem limites, porque ele não trouxe a bruxa até ali para entregar ela para outro homem. Dito isso, Oscar pega a Tinasha no colo, fazendo ela se lembrar do sonho que tanto se repete na mente dela. Isso apavora a bruxa. Por isso, ela dá um tapa na mão do homem e quebra todos os vidros do quarto dele. Então, o herdeiro de farsas consegue acalmar a mulher antes que o pior aconteça. Ele assume que sua intenção era dar um pequeno susto nela e que foi uma coisa de mau gosto. Ainda por cima, ele admite que deu uma surra no alço por pensar que ele estava tendo um caso com a Tinasha, travando 10 duelos seguidos de treino com ele. Tinasha explica tudo e pede para o príncipe se desculpar com o general. Mas, de toda forma, Oscar não quer saber de ninguém omitindo informações sobre a Miraris. Tinasha argumenta que eles não tinham nenhuma evidência para relatar, além de que ela não queria estragar qualquer chance do Oscar se apaixonar por ela. Dito isso, Oscar dá um cascudo duplo na bruxa para ensinar ela a compartilhar informações, mesmo sem evidências concretas. Mais tarde, o herdeiro ao trono de farsas reúne toda a nobreza para avisar que não está mantendo a Tinasha no reino por não ter outra escolha, e sim porque ele gosta dela. Por isso, é inútil e indesejável tentar fazer com que ele se apaixone por outra mulher, porque ele não vai escolher ninguém além dela. Tinasha não sabe onde enfiar a cara, enquanto Miraris fica com raiva dessa declaração. Oscar complementa que dentre mil opções, Tinasha sempre será sua escolha, portanto não faz sentido ela complicar as coisas. Por fim, Oscar afasta Miraris do cargo de criada para analisar o histórico dela, e logo se retira sem dar bola para a garota. Na mesma hora, Tinasha nota uma fraqueza no escudo mágico do castelo, então ela empurra Oscar enquanto Miraris une suas forças. A bruxa da lua azul tenta atacar, porém o bracelete imposto pelo Oscar trava sua magia. Por esse motivo, Miraris consegue atingir o olho de Tinasha com facilidade e mostra que a amada de Oscar corre grande perigo. Pelo que parece, a criada quebrou o selo de Kumu sozinha, se é que ela estava dizendo a verdade, mas ao menos o príncipe tira o bracelete do poço da Tinasha. Ela manda Oscar se esconder agora porque o espirro do sangue dela enfraqueceu seu escudo mágico pessoal, portanto ele deve ajudar os outros a se abrigarem. Seja como for, Tinasha vai ter que lotar só com o olho direito e ainda por cima contra o monstro que invade a sala do trono nesse tempo. Tinasha repara que sua oponente regenerou a fera demoníaca usando seu núcleo, enquanto Oscar desobedece as ordens da sua fiel amiga e toma a frente da luta empunhando a espada real Akasha. Tinasha não se opõe à teimosia do homem, desde que ele garanta uma vitória fácil e sem ferimentos. Dito isso, a fera demoníaca avança para cima do humano, enquanto Tinasha e Mirales trocam feitiços para definir quem terá vantagem nesse embate. Mirales tenta incinerar o corpo da oponente, porém ela se defende com escudo mágico e contra-ataca, até que o lobo impede a conjuração da magia por parte dela. Tinasha nota que não pode atacar ou se defender desse animal sem encantamentos, por isso ela é inútil ali. Escutando isso, Oscar questiona o que diabos ela queria então lutando ali sozinha, mas Tinasha explica que poderia matar a bruxa rival a qualquer instante, mas que seria melhor manter ela viva para saber o que ela queria. Sabendo que não tem chances de bater de frente com a bruxa da lua azul, Mirales invoca esferas para garantir sua segurança à distância. Tinasha joga um projétil mágico na esfera, porém a orbe distorce a trajetória da magia. Sem pensar duas vezes, Tinasha joga uma faca no braço da inimiga, que responde explodindo uma das esferas perto dela. Diante das circunstâncias, a bruxa avisa Oscar que ele tem duas opções. Em uma, o castelo é inteiramente destruído, e na outra, o príncipe será muito exigido. Obviamente, o homem escolhe a segunda alternativa, então a Tinasha recua e manda ele ficar na linha de frente. A bruxa se recolhe para iniciar um poderoso encantamento, enquanto Oscar se vira com os oponentes até lá. Mirales ameaça cortar a garganta do herdeiro ao trono, mas ele lembra que passou a maior parte da vida sem esse escudo mágico, que protege ele nesse momento. Dito isso, a bruxa inimiga aprimora a fera e coloca ela para ocupar Oscar enquanto ela ataca a Tinasha. Brilhantemente, Oscar usa o lobo como barreira para absorver o impacto da magia adversária, ferendo um importante inimigo, ao mesmo tempo em que defende sua aliada. Irada, Mirales volta suas atenções para o humano e contorce o espaço ao lado dele para vencer a luta. Porém, a caixa se mostra soberana contra as investidas mágicas da rival. A fera demoníaca ataca mais uma vez, porém, Oscar consegue enfiar uma das esferas de Mirales dentro da boca do animal e devasta ele de dentro para fora. Ao fazer isso, Oscar reflete que precisa se acostumar a enfrentar demônios dessa envergadura. Se quiser realmente ficar ao lado de Tinasha nessa vida, Mirales tenta desesperadamente conjurar outro feitiço para voltar para a luta. Mas a essa altura, Tinasha já tinha concluído seu encantamento. Unindo suas duas mãos repletas de uma energia obscura, a bruxa da torre impõe uma escuridão avassaladora ao redor de toda a sala do trono. Oscar pede para ela se lembrar de tirar ele dali, e a mulher responde que ele não conhecerá a derrota enquanto ela estiver ao seu lado. No instante seguinte, a escuridão se dissipa por completo. Então Tinasha explica que deixou o inimigo escapar de propósito. Enquanto isso, Mirales atordou os guardas pelo caminho até finalmente ter descoberto onde fica o que ela procurava. Na sala dos tesouros, ela tenta abrir uma caixa branca sem sucesso. E lá estava Tinasha para se assegurar que a oponente não consiga o que quer. Sem escapatória, a bruxa intrusa grita que Tinasha não entende o motivo dela precisar dessa caixa. Ela ressalta que no futuro, a bruxa da lua azul vai se reunir com a ilusão que procurava, sofrendo sozinha como rainha. Ao tentar escapar, a garota é agarrada por Tinasha e quando a caixa branca cai no chão, de dentro sai uma orbe vermelha brilhante, fazendo Mirales chorar e pedir perdão para alguém chamado Volte. Logo, a orbe suga a alma da bruxa para dentro de si, com o aval da própria feiticeira, deixando apenas seu corpo oco e vazio para trás. Observando a cena, Tinasha supõe que Lanai que esteja envolvido nisso. Curioso, Oscar recolhe a esfera mágica estranhamente bela do chão. Algum tempo depois, o olho da Tinasha tinha se recuperado por completo, e Oscar explica que a orbe que Mirales tentava roubar não pertencia a farsas, originalmente, porque foi algo que a mãe do príncipe trouxe, e que ele não sabe o que é exatamente. Dito isso, o guerreiro parece ter uma forte dor de cabeça, mas minimiza o fato e muda de assunto, dizendo que Tinasha não respondeu sobre toda a declaração que ele fez para ela mais cedo. A bruxa declara que nunca vai se casar, e que o homem deveria desistir. O nobre responde que pode esperar e puxa ela para o seu colo, enquanto a mulher reflete sozinha que Oscar pode até enxergar uma só opção, mas ela pretende fazer ele ver várias até se esquecer disso, para que a escuridão que ela procura no seu passado não chegue até o Oscar, e afete o caminho que ele decida trilhar. Em seguida, Tinasha avisa que está com sono e Oscar concorda, chamando ela para dormir junto dele, e a bruxa ameaça de teletransportar o rapaz direto para o quarto dele. Por dentro, ela deseja que chegue logo o dia em que os dois só têm as mãos. No dia seguinte, em algum lugar distante, Lanak, o rei de Cuscoa, observava uma cidade em chamas e se lembrava da Idade das Trevas, época em que ele nasceu. Na opinião dele, uma nova era está prestes a surgir no continente, com a queda das quatro grandes nações. Enquanto isso, Tinasha trabalha no seu antídoto para o príncipe de farsas, até que seu familiar informa que alguém retornou, e a bruxa se questiona o motivo dessa volta acontecer depois de 400 anos. Com a chegada da noite, ela reflete sobre a capacidade das pessoas de matarem outras por emoções ou por poder. Se essa for a consequência desses sentimentos, a bruxa prefere se isolar do amor e do ódio. Ainda que se proteja numa bolha, a Mestra da Torre foi envolvida por uma loucura da qual não consegue escapar. De frente para o Oscar, ela lança o feitiço no Homem Desacordado. Quando amanhece, o príncipe acorda com uma estranha marca no seu corpo, e por isso ele acorda a Tinasha em busca de explicações. Ela conta que colocou outra maldição no mesmo lugar da outra, como uma forma de compensação. Em outras palavras, a bruxa da Lua Azul quebrou a maldição do herdeiro ao trono. Ela usou seu próprio sangue como catalisador, e agora avisa que Oscar pode lavar no banho. Oscar agarra a mulher pelo pulso e agradece, então ela sorri e desaparece magicamente. Mais tarde, ela se irrita por ter que participar da festa do Rei Kevin, porque com certeza é mais um daqueles bailes diplomáticos insuportáveis. O príncipe argumenta que não tem ninguém mais indicado que ela para essa ocasião, e deseja a sorte para ela lidar com as cobras de lá. Então, Lazar chega ao receber uma mensagem de Taire, informando que o príncipe Hust não poderá comparecer devido ao ataque de Cuscu. No lugar dele, sua irmã mais nova, a princesa Cecília, vai vir hoje. Pelo que foi denunciado, os magos de Cuscu incendiaram uma cidade perto da fronteira de farsas. Diante dos fatos, Oscar questiona se isso seria um ato de vingança, tendo em vista que os magos sempre foram perseguidos por Taire. No entanto, Tinasha muda de assunto e carrega o filho do Rei para a varanda, para perguntar a sócia se ele gosta do Nark, o dragão dela, porque ela está pensando em dar a criatura para o príncipe. Ele gosta da ideia, então a bruxa transfere a propriedade da fera alada para ele. Animada com isso, Tinasha flutua até os braços do homem, que dá um beijo nela, e para sua surpresa, a bruxa não se afasta, porque segundo ela, é bom dar uma agitada nas coisas. Algum tempo depois, a festa do Rei Kevin começa, e Tinasha continua reclamando por ter que participar desse evento, enquanto Oscar promete manter a identidade dela em segredo. A mulher entende, mas promete explodir uma obra em pedaços, caso ela seja apresentada como sua noiva. Ao se apresentar para seu pai, Oscar parabeniza a Vossa Majestade Kevin, 20º Rei de Farsas, pelos seus 53 anos completados hoje. Logo a Cecília, a princesa de Itaíria, aparece na festa chamando a atenção do Oscar, que lamenta o ataque sofrido pela nação dela. Cecília ressalta que foram apenas mosquitos irritantes, e nada além disso. De toda forma, o príncipe de Farsas gostaria de saber mais sobre Cuscu, os invasores, e a princesa adoraria contar uma história, mas talvez em um lugar mais reservado. Enquanto isso, Kevin agradece a presença de Tinasha, principalmente pelo fato dela ter quebrado a maldição do seu filho. A bruxa se sente feliz por cumprir seu pacto, e anuncia que Oscar agora está livre para casar com quem quiser. Por falar nisso, o príncipe aparece no corredor sendo puxado pela princesa de Itaíria, que dá uma olhada cínica para Tinasha. O rei ri da situação, dizendo que não consegue controlar seu filho com a idade que ele tem, mas confessa que preferia que ele se casasse com Tinasha. Ao pegar um ar puro, a bruxa se alivia por pelo menos não poder dançar com o vestido que está usando. De repente, ela olha para frente e vê Lanak. Ao mesmo tempo, Cecília se exibe para Oscar, ao dizer que seu vestido demorou seis meses para ser costurado. Mas o homem está de saco cheio desse papo. Nesse momento, Tinasha entra no quarto e pede para a princesa se retirar, porque precisa tratar de um assunto urgente com Oscar. Cecília se ofende e questiona quem ela pensa que é para falar assim com ela. O príncipe explica que é uma maga de confiança, enquanto a princesa ordena que ela vá embora, já que é uma mera serva. Em resposta, Tinasha manda a princesa calar a boca e ainda chama ela de imbecil. Dito isso, Cecília regue e dá a meia volta. Sem a presença da megera, Tinasha coloca uma gota do seu sangue atrás do ouvido do príncipe e revela que era para ela ter morrido há 400 anos. Por isso, ele não poderia se apaixonar pelos mortos, mas sem se libertar disso e contemplar o futuro dessa nação que depende do seu futuro rei. Enquanto dizia essas palavras, a bruxa ia se afastando. Quando Oscar tenta alcançar ela, a bruxa impede o homem e lembra de quando quebrou o feitiço da Lucrécia. Em seguida, Lanark surge de um portal, elogiando a beleza de Aete. Tinasha abraça o rei com força, feliz por ver ele vivo. Então, Lanark revela que criou uma nação inteira chamada Cuscu, só para Aete se tornar rainha. Uma nação erguida dos escombros de outras. Oscar não acredita no que vê enquanto Tinasha se deixa envolver pelo rei de Cuscu. Lanark nota que o outro homem presente porta a espada à caixa e por isso precisa ser destruído. Porém, Tinasha convence ele a deixar Oscar de lado, porque mesmo que a espada seja poderosa, não serve de nada se o usuário for fraco. Incrédulo, o príncipe quer saber o que está acontecendo. Então, a bruxa responde de forma rude que o pacto entre eles termina essa noite, porque a maldição foi quebrada. Oscar ameaça desembainhar a espada, porém, Tinasha avisa que qualquer agressão contra Lanark é uma agressão contra ela. Quando a mulher choca sua espada contra a do Oscar, ele se lembra dos treinamentos com ela na torre e conclui que é capaz de matar a bruxa da lua azul. Mas ainda assim, ele hesita, dando margem para Lanark levar sua amada embora pelo portal de onde veio. No dia seguinte, os magos de farsas lamentam a partida da sua mestra, além do impacto que isso causou na cabeça do Oscar. Por falar nisso, o nobre surge entregando uma papelada para o Lazar e mandando ele cuidar do resto. O servo questiona onde o príncipe vai e ele avisa que vai para a floresta da Lucrécia. Lazar tenta impedir a viagem do seu mestre, que não tira o pé da sua convicção. No entanto, Lucrécia surge no castelo para poupar a viagem do jovem herdeiro. Logo, a bruxa da floresta proibida revela que também recebeu um convite para Cuscú, como Tinasha. Assim como todas as bruxas, ela recusou. Porém, o fato da Tinasha ter aceitado pode causar problemas em todo o continente. A parte disso, o Oscar quer saber qual é o tipo de relacionamento entre Lanark e Tinasha. E Lucrécia explica que ela procura por ele desde que se tornou uma bruxa. De certa forma, a bruxa da floresta fica feliz ao ver sua amiga encontrar quem tanto procurava. Porém, o Oscar acha que aquele homem não estava no juízo perfeito, como se estivesse numa névoa de sonho. Fazendo sentido não, Lucrécia acha que o Oscar está sentindo dor de chifre, mas de toda forma, ele decreta que não vai desistir da sua futura esposa, por isso vai matar aquele cara e trazer ela de volta. Se ela quiser namorar com outro macho, aí ele chuta o balde e deixa a mulher fugir. Lucrécia compreende a nobre motivação do homem apaixonado, e por isso está disposta a revelar o que Tinasha disse pessoalmente para ela, mas só para os ouvidos daqueles que estão preparados para lutar contra ela até a morte. Diante da declaração, os magos não sabem como reagir, até que o príncipe manda a bruxa seguir em frente. Antes de tudo, Lucrécia conta que o nome verdadeiro da bruxa da lua azul é Tinasha Esmeir, Ur Aterna Tuldar. Surpreso, uma maga comenta que Tuldar é o império mágico que foi destruído da noite para o dia há 400 anos atrás, e Lucrécia complementa que Tinasha era a candidata à rainha desse império. Em Tuldar, o governante não era decidido pela linhagem, e sim pelo puro poder. Oscar questiona o que seria da nação se algum excêntrico pegasse o trono, e Lucrécia responde que esse foi o motivo pelo qual Tinasha foi separada dos pais ao nascer. Lá, os candidatos são escolhidos pelo rei e rainha, e acabam noivos um do outro. O garoto, Lanak, era o filho único do rei. Entretanto, o poder dele nem chegava aos pés da Tinasha. Todos pensavam que os dois se casariam, e Lanak tratava Tinasha com muita gentileza, como se fosse uma irmã cinco anos mais nova. Porém, sem o conhecimento deles, a corte real foi dividida em duas facções. Os reformistas, que apoiavam a diplomacia com nações estrangeiras, e os tradicionalistas, que pregavam o isolamento da nação acima de tudo. Quando essa divisão cresceu, o rei acabou ficando doente. Então, com a morte iminente do líder máximo, os reformistas passaram a apoiar Tinasha, enquanto os tradicionalistas ficaram do lado do Lanak. Como a mulher tinha direito ao trono, os seguidores do homem elaboraram um plano para a virada de mesa. Isso aconteceu quando Tinasha tinha 13 anos, e numa noite, ela abriu os olhos e viu Lanak levando ela para a catedral, onde alguns homens vestindo túnicas negras se reuniam em volta de um altar. Então, Lanak coloca carinhosamente a garota nesse altar, e enfia uma espada na barriga dela várias vezes. Os servos em volta recitam feitiço, enquanto Lanak continua a apoiá-la na criança. Depois disso, uma aura sombria sai do corpo da Tinasha, e Lanak promete superar ela com esse poder. No entanto, aquela massa de energia se descontrola e consome os servos do santuário. Então Lanak some dali, deixando o Tinasha para trás. A energia sombria explode e multiplica de tamanho com a garota em seu centro, e logo toda aquela esfera gigantesca é absorvida para dentro do corpo dela. Quando o turbilhão mágico acabou, de alguma forma o estômago dilacerado da garota tinha sido curado. Mesmo que ela tenha sentido dores insuportáveis por três dias sem parar. Após esse evento, Tudar tinha sido condenada às ruínas, e a magia que transbordou daquele santuário absorveu as almas daqueles que morreram na tragédia. Se espalhando pelo continente, se transformaram em cinco lagos mágicos. Assim, todo esse processo foi o que transformou Tinasha numa bruxa. Depois disso tudo, ela construiu uma torre no canto do que era o território de Tudar, para morar. E desde então ela tem procurado pelo Lanak. Ao escutar toda a história, Oscar questiona o que ela sentia em relação a ele. Como resposta, Lucrezia lembra que a bruxa selou temporariamente a barreira defensiva dele na presença do Lanak. O que certamente salvou sua vida. Além disso, ela deu o próprio dragão para o príncipe. Ou seja, dois gestos que valem mais do que mil palavras. Seja como for, isso não muda os planos de Oscar, que mantém a intenção de matar Lanak e trazer Tinasha de volta. Em seguida, o rei recebe uma carta de Cusco, exigindo a rendição das outras quatro grandes nações. Tairi, Cesar, Gandona e Farsas. Um conselheiro conta que há alguns dias atrás, Tairi marchou com 10 mil homens para Cusco, porém o exército foi dizimado. Enquanto apenas 50 magos do inimigo foram derrotados. Com o enfraquecimento de Tairi, cinco cidades da nação foram tomadas, junto da vida de 5 mil pessoas. Misteriosamente, os edifícios dessas cidades permaneceram intactos, enquanto todas as pessoas simplesmente desapareceram. E pelo que parece, isso é obra da Bruxa da Lua Azul. Sendo assim, o rei Kevin anuncia que as nações pedem para o portador da Akasha executar a Bruxa. Porém, mesmo sendo o único capaz de realizar isso, Oscar Farsas se nega a cumprir tal pedido, por acreditar que Tinasha e Cusco não estejam trabalhando juntos. Dito isso, o rei se levanta com raiva e questiona se o seu filho por acaso foi enfeitiçado pela Bruxa. Já que fala desse jeito quando o destino da nação recai sobre seus ombros. Ainda assim, Oscar mantém sua decisão. Então, Kevin estranhamente retoma sua calma e libera seu filho para fazer o que quiser, desde que ele assuma o trono como rei. Entendendo as motivações do seu pai, Oscar aceita o desafio. Longe da elite, Nasha reflete que enquanto for uma Bruxa, o portador da Akasha será o responsável por sua morte. Em outro lugar, de frente para uma lua vermelha, Lyust, príncipe de Tairi, sofre ao pensar que sofreria uma derrota avassaladora perante os magos de Cuscoo. No momento, o melhor seria reunir todas as tropas e assumir o controle do exército pessoalmente. Nessa hora, a Bruxa da Lua Azul surge de surpresa acompanhada de mais duas magas. O príncipe saca sua espada e grita ofensas contra ela. Então, uma das acompanhantes, Tris, uma maga de Cuscoo, questiona que atitude é essa. No entanto, Nasha está sem tempo para isso e pede para Pamira levar Tris embora. Em seguida, ela avisa ao Rust que tudo acabará em duas semanas. Portanto, ele deve adiar a marcha para Cuscoo até então. Lyust expressa estar ofendida ao receber ordens de uma simples maga. E ela usa a forma como foi chamada para explicar o motivo da derrocada de Tairi. O príncipe responde que o poder dos magos perturba o mundo da única divindade verdadeira, Iritirdia. Dito isso, Tynasha pergunta se um homem já cravou uma espada no crânio de uma criança, ou queimou viva uma mãe que agarrava o filho que chorava, porque Tairi é o lugar que tolerou esses atos. Segundo ela, como sucessor ao trono, Lyust deve saber por que estudou as nações do mundo, que 300 anos se passaram desde a Idade das Trevas, e nenhuma nação tão ferozmente egocêntrica como a dele sobreviveu. Então, antes de ir embora, a Bruxa comenta que o príncipe parece estar correndo suas próprias entranhas. Lyust tenta chamar a Bruxa para continuar a conversa, mas desiste ouvir a expressão no rosto dela. Enquanto isso, no castelo de Cusco, a nação dos magos, Lanak fica sabendo que as quatro grandes nações estão juntando suas forças, mas na opinião dele, isso não muda muita coisa. Em seguida, ele mostra através da sua magia como o mapa do continente vai ficar ou ser coberto até os quatro cantos pelo feitiço, que é possível com a Etie ao lado de Cusco. Falando nela, Lanak lembra que a mulher era uma boa aluna e obediente, mas é interrompido no meio da fala, invadido por um sentimento de parecer estar num sonho. Tinasha garante que o homem não está sonhando, e ele sabe disso, mas seu corpo soa como se não soubesse. Após esse evento, Tinasha conversa com um dos magos de Cusco, Renard, e comenta que todas as bruxas do continente são mulheres porque o corpo dos homens, magicamente falando, é instável, e não consegue aguentar por muito tempo. Em outras palavras, Lanak está sentindo os efeitos psicológicos disso. No entanto, ainda é possível conjurar um feitiço de níveis continentais, como planejado. Afinal, Tinasha tem essa capacidade. Embora uma magia tão relevante, certamente mudará as coisas de maneira drástica. Enquanto isso, um homem espiona a conversa entre os dois. De volta a Tadairi, a delegação de farsas não entende o motivo de estarem há seis dias naquele país, sendo que nenhuma negociação vai pra frente. E consideram que isso se deve à derrota esmagadora que ele sofreu nas planícies de Asdra, obrigando Tadairi a juntar seus cacos, mesmo que agora as quatro grandes nações tenham reunido seus exércitos. Nessa hora, Lazar chega e avisa ao Oscar que alguma coisa aconteceu em farsas. O príncipe ressalta que várias cidades das quatro nações estão sendo atacadas enquanto eles estão presos ali. Por fim, ele quer saber se Tinasha tem alguma coisa a ver com isso, apesar de ninguém saber dizer. Em seguida, é a vez de Cecília entrar na sala, e Oscar já não aguenta mais as visitas diárias da princesa local. Dessa vez, Cecília tenta fazer valer sua presença, alegando ter visto a bruxa com quem o príncipe tanto ama andar junto, a bruxa da lua azul. Oscar não quer acreditar que essa mulher tem alguma informação revelante acerca disso, e ela faz jogo duro depois de jogar a isca, mas logo revela que Tinasha visita o irmão dela, Rust, todas as noites. Inclusive, a essa hora ela deve estar chegando. Impaciente, Oscar manda a princesa guiar ele até o quarto do Rust, fazendo a mulher se arrepender de não levar o herdeiro de farsas a sério. Em pouco tempo, Oscar já estava dentro dos aposentos do príncipe de Tairi, questionando com a caixa em mão se não foi esse reino que pediu para ele executar a bruxa. Rust não sabe como reagir diante da situação, até que Tinasha surge mais uma vez na varanda do homem, e logo se assusta com a presença do Oscar. O príncipe de farsas estende a mão para sua amada, porém as magas de Cuscoa agarram ela pelos braços, enquanto Rinarte abre um portal para levar as três de volta para o reino deles. No outro dia, durante a organização do Exército das Nações, Oscar reclama que essa postura do príncipe Rust fez a aliança perder muito tempo. Além dele demonstrar curiosidade sobre esse evento que Tinasha diz que já passou, Lucrezia aparece e informa que checou todas as cidades, e que realmente parecia que todas as pessoas tinham sumido. Mas era uma barreira defensiva para ninguém notar as populações, que ainda permanecem lá. Ao mesmo tempo, a bruxa alerta que Tinasha não vai se proteger, portanto, Oscar deve ser o escudo dela. Enquanto isso, na liderança das tropas, o general César comenta com o general Gandona que essa é uma história difícil de engolir, até que o homem surge no meio do exército e se apresenta como Bardalos, mago-chefe de Cuscoa. Os batalhões desembariam suas espadas na mesma hora, e o mago lamenta a agressividade, porque achou que todos gostariam de ver seu rei estendendo seu domínio por todo o continente, sendo que o próprio Bardalos é capaz de guiar as pessoas por esse caminho. Os soldados questionam quem seria louco de aceitar uma coisa dessas, porém Oscar se oferece para ir até Cuscoa, só que o mago teleporta todos os homens presentes até sua nação. Ao chegar lá, Oscar olha em volta e se depara com a própria definição de emboscada. Dezenas e mais dezenas de feiticeiros envolvendo soldados encurralados, até que Lanark surge e dá as boas-vindas aos visitantes às ruínas da Catedral de Tuldar. Depois, ele revela que o motivo desse encontro é para ele oferecer uma proposta, ressaltando que o continente está repleto de discriminação e conflitos cruéis. O objetivo do Lanark é acabar com essa discórdia através da unificação, e caso alguém discorde dessa medida, receberá o castigo divino imediato, porque logo ele receberá o poder necessário para isso. Fora isso, ele apresenta sua noiva, a Aetis. Ao ser exibida e encontrar Oscar entre os visitantes, Chinasha não consegue evitar de reagir a isso, então Lanark pergunta para ele o que aconteceu. A bruxa foge do assunto e questiona o motivo das visitas, então o rei de Cusco conta que quis que todos testemunhassem os momentos finais até a conclusão do procedimento. Dito isso, Chinasha entende o motivo e conjura um trono para ela sentar. Nesse instante, Lanark se aproxima e conjura um feitiço que se estende até os céus e faz levitar objetos leves do chão. Oscar se concentra para pensar numa forma de interromper esse processo, enquanto Lanark ordena que nasça o primeiro lago, a Compaixão, o primeiro dos cinco que serão formados pela energia e magia da natureza, junto de inúmeras almas humanas. Com a união mágica desses cinco elementos, o mago será capaz de vigiar o continente inteiro de onde estiver, além de controlar o próprio clima conforme sua vontade. Logo, ele inaugura o segundo lago, o ciúme, e o terceiro, a negação. Depois, ele dá mais um passo na direção do seu plano ao conjurar o quarto lago, a admiração, e por último, o lago final, ódio. Com isso, Lanark contempla o avarecer de uma nova era, diante dos aliados e daqueles que dizem ser seus inimigos, até que Tinasha interfere e substitui o círculo mágico do rei de Cuscu pelo seu próprio. Ela conta que procurou Lanark por todo esse tempo, e quando finalmente encontrou ele, ficou tão feliz que poderia ter chorado, porque ela viu o mago como alguém realmente necessário. Por exemplo, ao invocar os lagos, um homem era o único que sabia seus nomes definidos. Entretanto, agora é hora de libertar as almas dos cidadãos que Lanark matou há 400 anos, que se fundiram e foram presos pelos lagos mágicos. Diante disso, Lanark questiona se a Et vai trair ele de novo, e ela dá risada desse pensamento do mago, enquanto começa o castigo dele. O rei ordena que seus subordinados eliminem a bruxa, então Renark e Pamira formam um escudo mágico para proteger Tinasha. A bruxa pede para os dois fugirem, porém eles sabem que proteger Tinasha, nesse caso, é como impedir que a rainha do xadrez seja tirada do tabuleiro, porque só uma peça como ela é capaz de sublimar os lagos mágicos, esse feitiço tão complexo e gigantesco. No entanto, Bardalos, que se mantém fiel ao soberano de Cuscu, não tem nada com isso e derruba Pamira com sua magia, abrindo um buraco no escudo que envolve Tinasha. Aproveitando essa brecha, o mago solta outro feitiço na direção da bruxa, porém dessa vez é Oscar que evita o pior usando a espada real Akasha. Feito isso, Tinasha pede para o príncipe segurar os inimigos por 10 minutos, e Bardalos menciona com um certo desprezo as lendas que já ouviu sobre o espadachim que impõe a Akasha, então ele começa a atacar o portador da arma. Ao mesmo tempo, Triss não sabe o que fazer diante da traição de Tinasha ao rei de Cuscu, por isso se afasta do conflito. Lanak manda invocarem os demônios, que se juntam aos magos na batalha contra as quatro nações. Lust é hostilizado com violência por um jovem feiticeiro de Cuscu, que acusa o príncipe de ter matado sua irmã. Embora não tenha feito isso pessoalmente, Lust sabe que essa é a consequência de séculos de crimes que Tairi carrega. No entanto, Meridina desmaia a criança e salva a pele do nobre. Enquanto isso, Lenart e Pamira notam que Tinasha está fazendo um encantamento duplo da cerimônia de coroação de Tudar, um feitiço capaz de libertar os espíritos de Tudar invocados por seu primeiro governante. Sylvia achava que isso era só uma lenda, porque não é possível alguém controlar todos os 12 espíritos de alto nível ao mesmo tempo. Testemunhando isso, Bardalo sabe que é o fim, logo quando ele tem a chance de eliminar aqueles que mataram tantos magos. Apesar disso, ele pretende cair atirando, então atinge Oscar, seu rival, com um poderoso feitiço de fogo. Porém, o cavaleiro foi rápido o bastante para surpreender o mago e acabar com a vida dele. Por fim, Tinasha consegue reunir o poder necessário para libertar os espíritos ligados a Tudar pelo antigo pacto. E os 12 se reúnem após esse longo tempo e são ordenados pela bruxa a aniquilar os inimigos dela, poupando aqueles que não pretendem mais lutar. Logo tão rápido quanto surgiram, os espíritos eliminam as forças de Cuscou num piscar de olhos e evaporam em seguida. Diante da sua derrota, Lanax se ajoelha perante Oscar e coloca toda a culpa pelo fim de Tudar na bruxa da lua azul. Oscar ressalta que Tinasha acreditou no rei de Cuscou até o fim, por isso ele quer saber o que ele sentiu ao abrir a barriga da ex-companheira. Lanax não consegue segurar e dar uma gargalhada, porque ele não sentiu nada, já que enxerga a garota como uma mera ferramenta. Dito isso, Oscar ergue a caixa e desfere o golpe derradeiro no rei de Cuscou. Após isso, as magias usadas na guerra passam a se dissiparem nos céus e formam um belo espetáculo visual, junto das almas libertadas por Tinasha. Apesar do apoio da bruxa, o general Gandona lembra o portador da caixa que ele possui um dever, então Oscar se aproxima de Tinasha. Renate e Pamira ameaçam reagir, porém a bruxa sabe que aquilo não é uma hostilidade. Então, Oscar pergunta para Tinasha se ela lembra o que ele disse quando ela quebrou o feitiço da Lucrécia. A mulher diz que sim com a cabeça, e Oscar ameaça desembaiar a espada, porém ela desmaia nesse processo. Uma semana depois, ela acorda em frente ao príncipe de farsas e não entende o motivo de ainda estar viva. Primeiro, Oscar conta que o príncipe Rust decidiu não usar a força contra Cuscou, deixando a região como um estado autônomo para os magos. Em seguida, como se não fosse nada, ele revela que agora Tinasha é oficialmente noiva dele. Obviamente, ela quer saber que história é essa. Então, ele conta que foi a única forma de trazer ela viva para farsas. Afinal, alguns magos de Cuscou queriam matar a bruxa e roubar seus poderes. De qualquer forma, ele pede para a mulher cumprir bem seu dever nos seis meses que restam. Diante disso, Tinasha primeiro se rebela, mas logo acaba cedendo diante das circunstâncias. Enquanto isso, na sala do tesouro de Toldar, os magos ficam encantados com tantos itens incríveis e valiosos. E Tinasha quer decidir o que eles vão levar para farsas. Dando uma olhada na sala, a bruxa encontra um artigo que pensa já ter visto em algum momento, mas não se lembra quando. Portanto, ela aguarda para levar para a torre. Ao mesmo tempo, na Fortaleza Minedar, na parte oriental de farsas, que faz fronteira com Yarda, O general Edgar informa ao príncipe Oscar que não existem sinais até o momento de ações incomuns nas nações vizinhas. Quanto às crianças no pátio, ele explica que uma aldeia próxima foi atacada por cavaleiros de um povo nômade chamado Itos há um ano atrás, e eles trouxeram os sobreviventes. A mulher que cuida das crianças é a viúva do chefe da aldeia, Elsie. Seu marido morreu protegendo a esposa, e desde então, ela nunca mais sorriu. Falando nela, Elsie conta para as crianças a história da aldeia dela, que ficava nas pastagens há muito tempo atrás, e lá morava uma garota muito bonita. Vários jovens pretendentes cortejavam essa moça, porém ela recusava a todos. Um dia, essa aldeia foi atacada por homens maus a cavalo, que tacaram fogo em todas as casas para matar todo o povo daquele lugar. Foi então que um espadachim vestido de azul apareceu, afugentou os homens e salvou a jovem de ser sequestrada. Como vida com esse feito, a garota pediu o espadachim em casamento, porém ele recusou e desapareceu sem deixar rastros. Ao escutarem a história, as crianças ficam encantadas pelo espadachim e logo partem para brincar de espada. Logo atrás, Chinach aborda a mulher e confessa estar curiosa sobre essa história que acabou de ser contada. Elze revela que esse é um conto verdadeiro de 200 anos atrás da aldeia dela. O espadachim de azul na verdade era o filho da garota que ele salvou, ou seja, reza a lenda que ele veio do futuro, sendo o filho da mulher com o nômade que sequestrou ela naquela época. Segundo dizem, o espadachim viajou ao passado para alterar esse destino cruel da mãe, mesmo que ele deixasse de nascer com isso. Por fim, Elze pergunta o que a Chinach faria nesse caso, e ela responde que não mudaria o passado. Um pouco depois, Oscar comenta com a Chinach que ela não para de surpreender, porque tudo bem que foi concedida a ele só um quarto, mas ele não esperava ver a mulher se transformando num gato. Mas pra ela é perfeito dividir um quarto só, porque assim ela fica de olho pra ver se o príncipe sai escondido à noite. Logo vemos alguém morto e derramando uma quantidade obscena de sangue, diante de um homem de olhos verdes brilhantes. Oscar acorda com o barulho que Chinach faz, e ela explica que caiu em um sono profundo e sintonizou uma frequência de sonho correspondente. Em outras palavras, alguém nessa fortaleza transmite um sonho com fortes emoções quando dorme. Alguém com um grande poder mágico que nunca aprendeu a controlar esse dom. Esse sonho é sempre sobre alguém que essa pessoa odeia e não consegue esquecer. No dia seguinte, Oscar sai pra analisar o território e comenta que o país vizinho, Iarda, vem se tornando a cada dia mais um deserto. Logo ele prossegue seu caminho pra visitar todas as aldeias. No entanto, ele se vê cercado por vários arqueiros em uma emboscada. Ainda assim, o príncipe pede pra bruxa não agir. Nesse meio tempo, o homem que se diz chamar Javi toma a frente dos arqueiros. Se autoproclama no líder dos hitos, e deixando claro que Oscar tem algo que ele quer. Oscar não cede a pressão e responde que não vai negociar com bandidos. E isso ofende Javi, porque esse modo de vista é o que sustenta suas famílias, usufruindo da lei do mais forte, que é um motivo de orgulho pra organização. Dito isso, ele revela que tá à procura da mulher que tentou sequestrar um ano. E com ela como prêmio, Javi terá um duelo contra Oscar no planalto da Rocha Vermelha. Chegando lá, o líder dos bandidos explica que essa terra é sagrada pra eles, porque segundo a lenda diz, um deus visitou esse lugar há muito tempo. Entretanto, o nome desse deus foi perdido. Atenta à história, Tinasha sente algo muito estranho por ali. Por isso, ela sugere que Oscar leve esse duelo pro campo de treinamento do castelo, através do teleporte dela. Porém, o príncipe imagina que o adversário não vai aceitar um pedido desse e descarta a possibilidade de fazer esse convite. Em seguida, Oscar diz pra Javi que caso ele vence esse duelo, os itos jamais poderão fazer saques nas terras de farsas. Caso desobedeçam essa condição, Oscar presume que os itos imaginem o que vai acontecer. Nessa hora, Elze chega no local e identifica o homem que matou seu marido, Javi. Sem remorso, Javi deixa claro que veio buscar a mulher pra ele. E logo o duelo começa. Apesar do seu talento com a espada, o líder dos itos não foi capaz de segurar durante muito tempo o ímpeto do príncipe de farsas, que após alguns segundos de embate, corta o braço do inimigo fora. Sendo assim, Oscar exige o cumprimento da promessa, enquanto Javi chama pelo nome da Elze, que lembra do homem e seus sonhos. Estranhamente, a mulher vai até o perdedor como se estivesse consolando ele. Oscar pede pra Tinasha recolocar o braço da vítima, porém ela se recusa. Então ele insiste pra ela pelo menos estancar o sacramento, o que ela faz com alguma resistência. De repente, um tornado envolve Javi e Elze, então a bruxa se apressa pra teleportar todos os outros pra não deixar eles em perigo. Apenas na companhia de Oscar, Tinasha pensa num jeito de parar esse tornado. Até que uma fenda se abre no chão e de lá sai um ser misterioso que voa até os céus. Oscar arremessa sua espada real à caixa e destrói a criatura, o que causou novas fissuras no terreno. Tinasha cai em um desses buracos, e Oscar não perde tempo ao mergulhar no mesmo local pra ir atrás da sua amada. O príncipe consegue segurar a mulher a tempo e agarra ela até cair na água ao fundo. Porém, apesar de ter salvo a vida da mulher, a forma de gato dela faz com que a água não seja nem um pouco convidativa, e ter se molhado inteira gerou um grande estresse no animal. Oscar lembra que ela pode voltar a ser humana a qualquer momento, então ela se toca e volta à sua forma original. Caminhando ao redor daquele lugar, nenhum dos dois faz ideia de onde foram cair. E Tinasha observa que sofreu algum tipo de interferência mágica externa, algum tipo de poder da terra que atacou a magia do corpo dela, como se revisasse as entranhas da bruxa. Um pouco mais à frente, Tinasha descobre que ali é a terra sagrada dos Itos, e os desenhos são histórias dessa sociedade gravadas nas paredes. Dentre esses desenhos, tinha uma representação do deus misterioso que apareceu agora há pouco para eles dois. Segundo as escrituras da parede, essa divindade do norte encontrou e matou os seres do mal entre os humanos. Todos deram graças a essa divindade. Porém, o medo que sentiam por ela fez os Itos construírem esse lugar para o deus descansar. Segundo a bruxa, seres do mal é um termo pejorativo para magos, usado no início da Idade das Trevas. Naquela época, magos não eram tratados como humanos. Pelo que parece, esse deus reagiu à magia e revelou aos magos. Então os Itos acharam isso bem útil. Diante dos fatos, tanto Tinasha quanto Oscar acreditam que esse ser divino seja a Irritírdia, o único deus verdadeiro de Tairi, e responsável pela perseguição aos feiticeiros. Tendo em semente, a bruxa fica preocupada do príncipe de farsa estar sem a Akasha nesse momento crucial. Mas para não ter que ser teleportado de volta para o seu reino, o homem pega uma espada qualquer e prossegue na jornada. Logo, eles estavam seguindo por algum caminho, até que uma névoa negra ataca os dois, obrigando Tinasha a formar um escudo de proteção. Oscar pede para a mulher recuar caso chegue no seu limite, enquanto ele mesmo avança por entre a névoa negra, onde encontra Elsie no meio do caminho. Sem hesitar, Elsie arremessa uma espada contra o príncipe, que rebate a lâmina. Porém, essa lâmina se desfaz no ar como se fosse parte da névoa. Por esse motivo, Oscar acredita que a mulher tenha sido possuída por Irritírdia. Em seguida, a entidade dá um grito meidonho e parece absorver a névoa à sua volta. Então Oscar se apressa para tentar impedir com sua espada. No entanto, Elsie desfaz a lâmina do cavaleiro, até que Tinasha chega no recinto com um forte enjoo, porque como metade da sua magia foi adquirida após seu nascimento, ela é mais facilmente afetada por esse ambiente, ao contrário do Oscar, que teve sua magia selada. O homem não entende o que isso significa e promete perguntar depois, porque agora eles precisam fazer algo sobre esse deus sem machucar a Elsie. Tinasha está pessimista em relação a isso, porque ela considera impossível destruir o que está dentro do corpo da mulher sem ferir ela. No fim das contas, talvez aquela figura esculpida na parede também fosse um humano possuído. Seja como for, primeiro de tudo, o Oscar precisa encontrar a caixa de novo, porque certamente essa espada surtirá algum efeito contra a Iri Tirdia. Vendo sua arma ao fundo daquela caverna, o Oscar questiona se um golpe daquela lâmina não pode matar Elsie, e Tinasha confirma que sim, porém tudo será pior se a entidade escapar dali. Nesse instante, Javi Chegue garante que não vai permitir que Elsie morra, então Tinasha argumenta que caso ela saia para a superfície dessa forma, aqueles com magia acabarão mortos só de chegarem perto dela. Ainda por cima, a aparição de uma entidade dessa certamente vai provocar uma reação violenta dos magos, o que pode colocar em risco tudo em volta. Por fim, se Javi não for capaz de compreender isso, a bruxa vai ter que matar ele também. Ainda que não se importe com o que a mulher é capaz de matar, Javi implora para a bruxa salvar ela, porém a feiticeira não vê escolha se não pôr um fim nisso tudo. Tendo em semente, ele pede para o Oscar matar ela, caso ela se torne uma ameaça para o mundo. O homem garante que faria isso, mas apenas caso essa condição seja irreversível. Alegre com aquelas palavras, Tinasha afirma que é por Oscar ser assim que ela continua lutando. Dito isso, ela dá um beijo na testa do cavaleiro e engole uma pequena esfera prateada. Oscar corre atrás da caixa, o que faz Elce reagir com violência. Ao mesmo tempo, a bruxa revela para Iritirdia que foi ela que despertou a entidade, que antes estava dentro de um selo antigo, até reagir a uma magia da bruxa e acordar possuindo o corpo dessa mulher. Como maga desse continente, a bruxa da lua azul anuncia que vai ser a oponente deste ser que tanto trouxe o caos ao mundo. Iritirdia tenta atacar a bruxa, até que Jave agarra o deus por trás, dando uma brecha para a bruxa, sogar Iritirdia para dentro de si. Depois disso, Tinasha revela que a esfera que ela engoliu é a responsável por manter a entidade dentro do corpo dela, e em seguida ela pede para Oscar cortar o estômago dela. O homem resiste até onde pode diante de um pedido desse, mas no final ele acaba cedendo e saca sua espada, afirmando que Tinasha é a única para ele. Por fim, a bruxa confessa que há muito tempo queria dar um fim nesse deus, portanto, pede para o cavaleiro seguir em frente. Dito isso, Oscar atravessa a barriga da mulher com a caixa. Algum tempo depois, Tinasha acorda em sua cama após uma última recuperação, e o príncipe conta que Elze recebeu tratamento e foi deixada nas ruínas da aldeia, podendo voltar para Fortaleza Mine d'Arte, caso seja a sua vontade. Dito isso, Tinasha se esparrama pela cama diante do cansaço, e Oscar questiona se ela vai mesmo dormir na sua forma humana, por conta da descrição. No entanto, a bruxa está cansada de se enrolar feito uma bola quando vira uma gata, por isso ela quer esticar um pouco os braços e as pernas. Além do mais, ela sabe que Oscar tem um grande autocontrole, então ela não corre risco de nada ao se deitar com ele. Num tom de brincadeira, Oscar avisa que um dia ela vai se dar mal por pensar assim. Logo a bruxa caiu no sono, e o príncipe afirma que vai proteger essa mulher, não importa o que aconteça. Em seguida, ele dá um beijo no rosto da garota, que fica sem saber como reagir, mas logo abriu um sorriso para o jovem príncipe. No dia seguinte, durante um chá, Lucrezia comenta que ficou sabendo que a Tinasha foi imprudente de novo. A bruxa da lua azul não acha que foi nada demais, de fato é preocupante ser apunhalada pela caixa. No entanto, Iritir já desapareceu e é isso que importa. Acima de tudo, ela sabia que Oscar conseguiria fazer aquilo. Por falar nisso, Lucrezia questiona o que vai ser agora, já que o pacto ao lado do príncipe era de apenas um ano. Vendo que Tinasha está evitando responder, a bruxa da floresta pede para ela não fazer nada que se arrependa depois. Em outra parte do castelo, dois nobres conversam entre si sobre a possibilidade da Tinasha ser a futura rainha do reino, e sobre como ela seria a mulher mais bela a ser coroada em farsas. Por outro lado, um homem que escuta a conversa faz questão de discordar dessa ideia, visto que aquela mulher é uma bruxa. Norma, um funcionário público de farsas, acredita que existam muitas outras candidatas, e que seria péssimo trazer uma feiticeira para a realeza. Um dos homens reconhece que de fato ela é uma bruxa, porém, é a rainha de Tudar, mas Norma responde que essa nação nem existe mais. De repente, a própria Tinasha surge no corredor, porém Norma não põe o rabo entre as pernas e vai além, dizendo que enquanto o príncipe estiver obcecado por ela, esse reino nunca terá uma rainha. Por falar nisso, ele espera que a mulher conserte os erros que causou nessa nação. Calmamente, Tinasha responde que poderia apagar a memória do Oscar, mas que isso deveria ser feito sem que ele descobrisse. Então os homens de volta interferem para dizer que isso é exagero. Por último, Norma fica satisfeita ao perceber que a bruxa sabe seu lugar, então vai embora em seguida. Pamira se revolta com a marra daquele cara, mas a própria Tinasha tranquiliza a maga de Cuscu, afinal, ela sabe que as bruxas são vistas como calamidades no mundo, por isso entende que todas sejam odiadas. Mais tarde, conversando sozinhas, Pamira comenta que Tinasha é muito tolerante, porém, ela discorda. Ela apenas se esforça para lembrar quem de fato é, então a maga questiona se aquela coisa sobre apagar a memória do príncipe era verdade, e Tinasha confirma que sim, porque mesmo que ele se esqueça de quem ela é, pelo menos ela ainda se lembrará. E Oscar poderá voltar a ter uma vida normal, sendo o homem forte como é. Aliás, Tinasha acha que o príncipe é mais forte que ela, e inclusive ela não entende como pode estar viva até hoje. Dito isso, Pamira enxerga um discurso autodepreciativo na bruxa, e briga com ela, dizendo que se pretende morrer, deve viver entre as pessoas e morrer como humana. Em resposta, Tinasha abraça a maga, que deixa claro que só está preocupada com a amiga e quer que ela seja feliz. A bruxa responde que é feliz, enquanto chama a atenção da mulher para o belo céu estrelado de farsas. Então, refletindo a imagem de Oscar na lua usando uma orbe, Tinasha comenta que talvez um ano tenha sido um período longo demais. Depois disso, ela faz uma visita ao príncipe e mostra a esfera que tinha acabado de usar, um presente para ser apreciado, a captura do céu em uma moldura. Depois de agradecer, Oscar questiona se está tudo bem com a mulher, porque ela parece um pouco triste. Ao mesmo tempo que diz estar bem, ela tenta conjurar alguma coisa escondida, porém Oscar percebe e pega a mão dela. Sem ter para onde fugir, ela admite que estava testando um feitiço psicológico. Oscar deixa claro que deve ser avisado quanto a qualquer questão desse tipo. Então, volta a insistir que a mulher não está bem. Assim, ela confessa que tem pensado muito sobre a vida e algumas coisas que estão incomodando. Dito isso, Oscar diz que ela deveria se casar com ele e deixar de ser uma bruxa, envelhecendo normalmente ao lado dele. Tinasha é muito importante para ele, e o homem não quer perder a oportunidade de passar sua vida com quem ama. Ao expressar seus sentimentos, ele dá um beijo na feiticeira, que pede para o príncipe parar de fazer isso. Ele diz que ela deveria rejeitar com clarisa, caso não goste. Então, ela assume que já se acostumou com o toque dele, e por coisas como essa que Oscar também é especial para ela. Com isso, os dois se abraçam e iam se beijar novamente, porém Laza aparece batendo na porta feito louco. Com raiva, Oscar atende o serviço sem paciência, que pede perdão por incomodar tão tarde. Mas antes de dizer a que veio, o garoto vê Tinasha no quarto e vê que está ferrado, enquanto Oscar confirma que o rapaz nem pode reclamar se for morto por causa disso. Logo em seguida, Tinasha vê uma criatura alada sobrevoando os céus, até que uma explosão acontece no meio da cidade, quebrando a barreira mágica do castelo. Os soldados iniciam o primeiro movimento de defesa, liderados pelo general Aus, que ordena que as tropas se dividam em grupos de três homens. Nesse meio tempo, Norman estava prestes a ser morto. Porém, Tinasha conjura uma magia que elimina o inimigo, salvando o homem. Tinasha pergunta se ele se feriu, e ele responde sem graça que está bem. Quando a mulher se prepara para partir, Norman chama a atenção dela de novo e deseja boa sorte, pedindo para que ela cuide de vossa majestade. Com isso em mente, a bruxa invoca cinco indivíduos, Sen, Kar, Mila, Nil e Kunai. Os cinco se apresentam para a batalha e lutam contra a ameaça e farsas, ao passo que Tinasha recita versos de conjuração que provocam uma chuva ao redor da cidade. Na parte de baixo, Oscar guerreava ao lado do povo, agradecendo pela chuva que evitava possíveis incêndios. Uma das criadas do castelo estava em perigo, então o príncipe oferece sua mão para ajudar ela a se levantar. A garota agradece e, ao tocar no homem, causa uma reação instantânea nele, que faz ele largar a caixa e desmaiar. Então, a criada se ergue e revela ser a Deraia, serva de Leonora. Abrindo o caminho por entre os inimigos, Tinasha alcança o homem caído e tenta salvar ele usando magia. Mais tarde, após afastar os inimigos, ela coloca o príncipe numa cama para continuar o tratamento antes de convocar Lucrécia, Aus, Kevin, Farsas, Pamir e Silvia. Primeiro de tudo, a bruxa da floresta proibida aconselha a amiga a parar o tempo, o que ela já tinha feito. Então, supõe que Oscar esteja sendo vítima de um veneno natural, Alcáquia. Quando Tinasha confirma, ela decreta que o homem é uma causa perdida, porque essa substância é mortal e jamais alguém que a contraiu conseguiu se curar desde a Idade das Trevas. Apesar disso, Tinasha não vai desistir de tentar, por isso planeja criar um soro sanguíneo usando seu próprio corpo, porque dentro dele tem muita magia e o tempo para. Isso significa que ela consegue aguentar o veneno por um dia inteiro. Durante esse tempo, a bruxa vai usar sua magia e criar anticorpos. Lucrécia alerta que a mulher não vai conseguir agir da forma que pensa diante da dor debilitante do veneno, mas é por isso mesmo que Tinasha quer a ajuda da outra feiticeira. Lucrécia se recusa a ajudar e considera que a bruxa da lua azul já está perdendo a noção por conta desse homem, questionando se realmente vale a pena arriscar a própria vida por causa dele. Sem hesitar, Tinasha responde que sim. Sendo assim, a bruxa da floresta pede assistência para Silvia e Pamira. Em algum tempo, Lucrécia recebe em mãos um tubo de ensaio e uma agulha, afirmando que isso nunca foi feito antes. Por isso, ela não sabe quanto tempo vai levar, correndo o risco da Tinasha morrer antes. Tendo isso em mente, ela pede para a bruxa da torre não perder a sanidade, porque o descontrole do fluxo de sangue vai levar todo o processo para o espaço. Em resposta, Tinasha compreende e pede que o feitiço seja continuado mesmo após sua morte, além de que todas as memórias que Oscar tem dela sejam apagadas. Por outro lado, Lucrécia se recusa a desfazer as lembranças, fazendo questão que o príncipe viva para o resto da vida carregando esse fardo. Dito isso, ela fura o dedo da amiga com a agulha. Na cena seguinte, Oscar acorda confuso diante de vários companheiros, sendo explicado que ele estava doente e acamado. O príncipe sente sua mente como se estivesse cheia de névoa, como se faltasse alguma coisa dentro dela, ou alguém. Lazar sugere que isso seja só impressão e muda de assunto, oferecendo comida para o mestre, porém ele recusa para voltar a dormir. No entanto, ao invés de descansar, Oscar pega a orbe em cima da sua mesa de cabeceira e fica observando ela diante do reflexo do sol na janela. Norman passava pelo corredor na hora. Então o príncipe aproveita para perguntar se ele sabe de alguma coisa antes de ter adoecido. Deixando essa questão de lado, o funcionário público pergunta para a vossa majestade se ele já decidiu quem vai tomar como rainha, porque deveria ser alguém que atende aos requisitos. Dito isso, Oscar é invadido por uma imagem de Tinasha na sua mente, com a voz dela chamada pelo homem. Sendo guiado pela intuição, ele atravessa uma das paredes do castelo, encontrando Lucrezia do outro lado. Já sabendo que nem Deus pode tirar aquela bruxa da cabeça desse homem, ele mostra Tinasha apagada na cama. A Alkaka que envenenou Oscar se espalhou por todo o corpo dela, e é um mistério ela ainda não ter morrido, porque a dor extrema deveria ter tirado a sanidade da mulher. Porém, ela conseguiu recitar os encantamentos até o fim. Vendo uma marca estranha no corpo dela, Oscar tenta abaixar o lençol para verificar. Porém, Lucrezia impede a atitude, dizendo que nenhuma mulher gostaria de ser vista dessa forma. Ao menos, Oscar tenta saber se ela ficou assim por conta dele. Mas Lucrezia reluta em responder. Logo, o príncipe insiste e tira parte do lençol de cima da vítima, que possuía marcas e hematomas profundos por todo o seu corpo. Diante disso, o homem abraça Tinasha com todo o cuidado. Mais um tempo depois, a bruxa da lua azul acordava na mesma cama, acompanhada de Lucrezia, que promete curar as feridas da amiga. Feito isso, Tinasha visita Oscar em seu escritório e afirma estar ótima. Oscar pede para ela tirar a roupa para ele mais tarde, para ele ver se de fato todas as feridas tinham sido curadas. Dito isso, a bruxa pergunta o que o cara tem na cabeça, e ele devolve a mesma pergunta para ela. Afinal, ele quer saber se é considerado só um envolvido num pacto, ou se significa algo mais que isso. Então, Tinasha responde que apesar do pacto, ele é importante para ela. Oscar ri e diz que a mulher deveria pensar um pouco mais sobre as coisas. Mais tarde, a bruxa se reúne com alguns amigos do reino e desabafa sobre a forma como o príncipe insiste nessa questão de casamento. Respeitosamente, Renate também pede para Tinasha reconsiderar esse pedido. Porque certamente ela jamais faria isso por qualquer outro, apenas por conta de um mero pacto. Sendo assim, não resta dúvidas de que o príncipe é especial para ela. Talvez incluem entre os dois uma atração. Escutando isso, a bruxa soa frio. Então pergunta quem ali acha que ela ama o Oscar por acaso. Quando todo mundo levanta a mão, Tinasha perde a linha de vez, como se fosse um total absurdo alguém pensar dessa maneira. Por isso, joga uma magia que quebra a mesa no meio. Diante dos fatos, Lucrezia sugere que a amiga tente ser um pouco mais sincera quanto aos próprios sentimentos. Inclusive, ela tem certeza que a bruxa da lua azul ama aquele homem há muito tempo. E acha ridículo ela não perceber isso. Ou fingir que não sabe. Atacada por todos os lados, Tinasha põe a mão na consciência e se questiona se ela de fato ama o Oscar. Ao chegar a uma conclusão, ela afirma que a única alternativa que resta é matar ele, se for assim. Sem demora, ela volta até o Oscar, que segurava a esfera de presente que ela deu. Então, ela afirma que perguntou pra todo mundo à sua volta pra descobrir uma coisa, querendo saber se por acaso ela tá apaixonada por ele. Sem entender direito, o Oscar acha a graça da falta de tato social da bruxa, e logo confirma que o sentimento é real. Por isso, ele pede pra mulher se aproximar, ao passo que ela abraça seu amado. Oscar pergunta por que ela tá chorando, porém nem ela mesma sabe. De toda forma, ela se sente feliz por ter conhecido o Oscar, e dessa vez ela beija o príncipe com convicção, ao contrário de todas as outras vezes. À noite, os dois estão juntos na cama, e Chinasha percebe que precisa usar muito mais poder espiritual pra invocar magias agora. Oscar questiona quando será a cerimônia, onde a bruxa terá os privilégios da família real de farsas. No entanto, a mulher não parece muito feliz com essa conversa. Na cabeça dela, só ser amante do Oscar já seria o suficiente, mas o príncipe não quer esconder ela do resto do reino. Quando amanhece, os dois já estão realizando suas tarefas do dia. Enquanto Chinasha questiona o Oscar se o festival do Ano Novo é realizado no Templo Oriental, e ele diz que sim. E é costume ele ir de cavalo pra se apresentar pro povo. De repente, Letola aparece no escritório do príncipe, informando que tem visitantes na torre. Apesar de estar fechada, cinco garotos com menos de 10 anos estão tentando entrar lá, e pela conversa, parece que são moradores de farsas. Enquanto isso, na entrada da torre, os garotos estão zombando de um deles. Sai! Porque o moleque não tem coragem de tentar abrir a porta. Chinasha aparece na mesma hora pra dar uma bronca na rapaziada, então eles dizem que vieram perguntar pra bruxa da lua azul se é verdade que no norte, chove gelo ao invés de água. Eles têm certeza que é mentira, mas o Sai disse que acontece mesmo. Chinasha pergunta se eles estão falando de neve, então o Sai confirma que é exatamente isso. A bruxa questiona o que aconteceria se os moleques encontrassem bandidos pelo caminho, porém o Sai responde que o Rei ficou forte enfrentando desafios na sua jornada. Então ela ensina que o Rei passou por todo um treinamento antes de embarcar em qualquer aventura, e logo depois abre um teleporte pra levar os garotos de volta. Com o passar dos dias, Chinasha conjura um feitiço de vigilância que cobre todo o território do reino, embora ela perceba absolutamente tudo o que acontece nessa área e essa sensação seja muito desagradável. Aliás, ela lembra do dia em que aqueles garotos tentavam invadir a torre, dizendo que a ousadia deles faz lembrar certo alguém. Ignorando essa questão, Oscar questiona por que Chinasha não quer se casar com ele, então ela revela que ele possui muita magia dentro de si. Sendo assim, ela crê que esse poder todo foi selado dentro dele quando ele era apenas uma criança. Portanto, caso ela tenha um filho de Oscar, sem dúvidas ele será um mago poderoso. Por outro lado, se for uma garota, as chances dela ser uma bruxa são muito grandes. Um garoto herdaria muita magia, é claro, mas enquanto ele empunhará a caixa, não poderá usar feitiços. Provavelmente foi esse motivo de Oscar ter recebido essa espada desde tão cedo. Dito isso, Chinasha acredita que o pai de Oscar sabia da magia do filho, e que talvez tenha sido sua mãe que selou tudo dentro dele. Seja como for, Oscar insiste na questão do casamento, pedindo pra sua amada não rejeitar seu poder, lembrando quantas pessoas ela já salvou com isso. Da mesma forma, ela lembra que já tirou inúmeras vidas com essa capacidade, então Oscar argumenta que fez o mesmo, e que isso acontece com aqueles que tomam a decisão de lutar. Inclusive, Chinasha e ele poderiam ensinar pros filhos sobre esses poderes, mas também sobre o valor da vida, pra que eles sejam melhores que os pais. Isso é, desde que eles ao menos tenham a chance de nascerem. Logo no dia da festa, Oscar desfila pela cidade com o Nark no ombro, enquanto Chinasha ocupa outro cavalo. No meio da multidão, o impressionado sai e pensa em aprontar alguma coisa. Seguindo a celebração no templo do reino, o rei é ovacionado enquanto realiza os gestos habituais da comemoração, com sua amada no fundo, longe de todos. Na volta do evento, no meio do caminho, Oscar e Chinasha notam que alguém tava observando um comboio de farsas, por isso a bruxa invoca relâmpagos pra fazer os impostores fugirem. Menos é claro o sai, que por acaso também tava bisbilhotando tudo atrás de uma árvore. Então a mulher ordena ele sair, lembrando que já deu um sermão nele antes sobre essas coisas. Sai e pede perdão pra bruxa e pra sua majestade, enquanto Chinasha manda os outros aparecerem também, colocando todos em cavalos pra levar eles pra casa. Sai, que ficou no cavalo da bruxa da lua azul, questiona como ela foi capaz de descobrir que eles estavam ali, e ela responde que sempre fica alerta com tudo. Logo nesse momento, uma forte chuva começa a cair. Aproveitando esse momento, Chinasha invoca um feitiço que transforma água em neve, deixando as crianças impressionadas com o que tão vendo pela primeira vez. Inclusive, Oscar também descobre em filme o que é a neve, e mais essa proeza faz o rei perceber que o mundo tem muito a oferecer quando ele tá ao lado daquela que ele mais ama. Mais tarde, após chegarem em farsas, Oscar pega Chinasha no colo, enquanto sua pretendente pede algum tempo pra pensar melhor sobre essa questão de casamento. Até o pacto entre os dois terminar, o rei entende e depois avisa que perguntou ao seu pai sobre sua mãe, e ele disse que Oscar deveria fazer o que quisesse, já que ele também se casou por motivos próprios. Seja como for, o novo rei se sente feliz por estar vivo, porque assim ele pode estar com sua amada agora. Essa que responde sentiu o mesmo. Enquanto isso, Leonora, a bruxa que não pode ser invocada, questionar o seu servo como Chinasha tava. O homem conta que o feitiço dela parecia diferente, então Leonora imagina que ela possa ter cedido a um homem, o que é uma imprudência, levando em conta o risco de vida que ela passou recentemente. Seja como for, Leonora pretende matar Chinasha caso ela esteja sendo descuidada. Um dia depois, Lazar informa que eles vão receber detalhes sobre as celebrações do dia da fundação de Gandona dentro de duas semanas. Oscar reclama que não quer ir por estar preocupado com os problemas em Yarda, no leste, mas ele não tem escolha. Então além de Chinasha, o rei resolve levar Pamira e Silvia pra ajudar sua amada a se vestir. Chinasha pergunta que papa é esse, porque ela pode muito bem se vestir sozinha. Porém, Oscar avisa que é um vestido formal, então o buraco é mais embaixo. A bruxa lembra que só vai fazer uma escolta, não um desfile. Porém, Lazar ressalta que todo mundo considera ela a noiva de sua majestade. Diante disso, a mulher começa a não gostar da ideia de ir, e Oscar deixa ela ficar, desde que avise onde estará nesse tempo. Um pouco mais tarde, o casal estava conversando sobre essa cidade, Gandona, e a bruxa conta que já foi convocada uma vez pra exterminar um demônio naquela região. Falando nisso, se algo der errado, ela pede pro seu amado chamar pelo nome dela. Já quanto a ela, ela ficará pelas redondezas, em algum lugar que Oscar possa vir. Assim, chega finalmente o dia da comemoração do dia da fundação de Gandona, e Tinasha, como sempre, tá isolada do resto da multidão. De repente, chega um homem oferecendo bebidas pra mulher, e Tinasha sabe que é o Travis, um demônio superior, por isso menciona que ele já sabe que ela não bebe. Travis comenta que a bruxa virou uma bela mulher, e quer saber se isso se deve ao fato dela ter encontrado um homem. Porém, ela responde que foi exatamente o oposto. Ela amadureceu por ter se machucado profundamente. Travis dá uma alfinetada, dizendo que ela se machucou mesmo tendo tanto poder, ainda mais levando em conta a fragilidade dos humanos. Falando nisso, ele reconhece que caso esse humano que Tinasha deseja fosse uma mulher, ele também a desejaria. Então, a bruxa cansa do papo torto e pergunta o motivo do demônio estar ali. Ele conta que é um duque nesse país agora, e tá atrás de uma mulher. Tinasha sente muito pela pobre moça, enquanto acha a graça das damas se mostrando pro Oscar no andar de baixo. Travis ressalta que a bruxa da lua azul amoleceu demais nos últimos tempos, por isso, ele aposta que poderia matar ela agora. Tinasha pergunta se ele quer tentar, mas o demônio superior não quer causar confusão no meio dessa festa tão bonita. Falando em confusão, uma mulher chega dando um esporro no homem, dizendo que ele tá dando em cima das mulheres de novo. Travis argumenta pra essa donzela, a Aurélia, que Tinasha é membro da família real Gandona, e ele tá agindo como guardião dela. Não caindo muito nesse papo, a moça pede desculpas pelo comportamento do rapaz e se apresenta como a Aurélia Canal, da realeza de Gandona. A bruxa também diz seu nome, o que faz a Aurélia perceber que se trata da noiva do rei de farsas. Travis finge que ele e o rei são velhos conhecidos e comenta que um filho desse casal deve ser bastante interessante. Tinasha retruca que é exatamente por não ser interessante que existe dúvida sobre o casamento. Travis conta que as bruxas têm medo dos filhos serem iguais a elas, então Aurélia lamenta por isso, porém acredita que mesmo que esse filho venha a sofrer nesse mundo, com certeza essa criança escolheria nascer pra vivenciar as tristezas e maravilhas desse mundo. Dito isso, a donzela pede perdão por ter sido invasiva nas palavras, antes de se retirar com vergonha. Tinasha achou essa mulher excepcional, e Travis explica que isso se deve a fato dela ter um poder estranho que nunca pediu. Horas depois, Tinasha lava o cabelo do Oscar durante o banho, enquanto ele menciona que a princesa de Yarda desapareceu antes de chegar na fronteira de Gandona. Tiveram conflitos internos na corte real, e alguns membros estão até se preparando pra uma guerra, como o príncipe. Dito isso, ele puxa Tinasha pra dentro da banheira e diz que viu ela conversando com um homem mais cedo, que dizia ser um duque, mas que possui uma aura estranha. Por isso, Oscar questiona se de fato é um humano. Tinasha se impressiona com o fato do Oscar ter notado isso, já que essa é uma percepção pra poucos. Então explica que aquele homem é do alto escalão entre os demônios, também conhecido como o Rei Demônio. Foi essa criatura que Tinasha foi chamada pra exterminar em Gandona há tempos atrás. Oscar diz que os dois pareciam estar se dando bem. Então a mulher responde que o demônio não se interessa por bruxas, e na verdade parecia mais interessado no Oscar. Passado esse momento, já no meio da noite, o rei escuta uma vidraça ser estilhaçada e se levanta com pressa. Dentro do castelo, a Oz luta contra vários demônios ao lado dos seus homens, até que o rei chega e se junta à força de defesa. Pra somar a resistência, Tinasha chega um pouco depois de toalha, lançando um feitiço que limpa os inimigos do corredor. A Oz se vira pra não ver a futura rainha vestida assim, enquanto o rei briga com ela por isso. Sem escutar o sermão, a bruxa escuta uma risada sinistra em algum local e se teleporta até lá, prendendo uma bruxa com sua magia. Ao ser interrogada, a bruxa desconhecida revela que veio cumprir ordens da sua mestra, mas não diz quem é. Tinasha decide matar a intrusa, porém ela é salva em cima da hora por um aliado que foge por um portal com a bruxa. Ao mesmo tempo, Travis também comeu poeira nessa situação, porque estava atrás do homem que fugiu após tentar matar a Aurélia. Agora fugindo do assunto, o demônio pergunta que modelito novo é esse, então Tinasha se dá conta de que vai levar um esporro do Oscar. No dia seguinte, o rei de farsas é informado que o primeiro ministro de Gandona foi morto, juntamente com outras vítimas, e parece que Tinasha está incluída na lista de suspeitos. A bruxa lamenta não ter conseguido parar seu alvo, mas de toda forma, ela tem uma ideia de quem pode ter sido a mandante de todo esse esquema. É a Leonora, a bruxa que não pode ser invocada, porque isso explica o fato de Oscar e Aurélia serem os alvos. Afinal, essa bruxa foi tratada cruelmente por Travis no passado, e numa batalha entre as duas, certo dia, Tinasha disse coisas muito desagradáveis para Leonora, ou seja, ela deve guardar um grande rancor desses eventos, e essa bruxa é bastante poderosa, sendo capaz de construir e destruir nações com seus inúmeros servos, manipulando nobrezas e realezas. Inclusive, ela foi a responsável por envolver aquele castelo de âmbar, o que deu início a uma grande lenda. No momento, Leonora está tramando em Yardas, por isso eles temem que Farsa seja o próximo destino. Com certeza, ela está por trás desses conflitos internos na realeza, então eles decidem que seria importante entrar em contato com as forças que se opõem ao príncipe da região. Algum tempo depois, na região ocidental de Yarda, eles chegam ao local onde a princesa de Yarda desapareceu, no meio de uma tempestade de areia na Fortaleza Kado. Encontrando ela lá dentro, a nobre da região se apresenta como Nefeli Yarda, ao lado dos seus servos Gate e Losef. Primeiro de tudo, Oscar deixa claro que Farsas não tem a intenção de tornar pública a intervenção deles ali, e espera que a princesa possa fazer o mesmo. Dito isso, ele afirma que a mulher que bajulou o príncipe é uma bruxa, e que ele é a opção ideal para matar um ser desse tipo. Apavorada, a princesa questiona o que uma bruxa quer com eles, então Tinascha explica que Leonora é a bruxa que não pode ser invocada, portanto, aparece sempre quando não é convidada. Em outras palavras, o povo de Yarda teve azar, pura e simplesmente. Para atrair essa bruxa, os viajantes de Farsas apostam que Leonora saberá do contato entre Tinascha e a princesa de Yarda, e certamente aparecerá. Para garantir que isso aconteça, eles precisam se livrar dessa tempestade de areia. Segundo Tinascha, Leonora tem um pavio curto, o que torna ela uma rival fácil de vencer, mas Oscar acredita que sua pretendente também não é um poço de paciência. Colocando isso de lado, a Bruxa da Lua Azul também lidou com alguns membros da realeza de Yarda, porque só matar a Leonora não será o bastante para evitar uma guerra civil. Por isso, Tinascha teleportou os líderes das facções para as fronteiras, bem isolado e selando o poder dos magos, e colocando os exércitos fora de serviço com o poderoso Lachante. Fora isso, o rei adoeceu por conta das poções, e ela curou ele. Além disso, ela conversou com o príncipe Savas, irmão da Nefiri. Como ele parece arrependido das suas ações, parece que ele dará um tempo na ofensiva. Dito isso, Tinascha afirma que Leonora encontrará seu fim em Yarda. À noite, Oscar está preocupado com os espíritos serem capazes de lidar com os demônios de lá, então Tinascha explica que deu um voto de confiança para eles, uma vez que afirmaram que darão conta do serviço. Depois, o rei pergunta do embate que houve no passado entre Tinascha e Leonora, e sua amada responde que venceu naquela época. Por falar nisso, ela diz que Oscar deve cuidar de Unai nessa batalha, um homem que Leonora fez absorver um demônio, dando a ele uma força física sobrenatural. Sem hesitar, o rei afirma que vai vencer com facilidade. Tirando isso, ele exige que Tinascha pare de agir sozinha, e em resposta, ela alega não poder perdoar quem tentou matar Oscar. Dito isso, o rei de farsas beija a mulher e começa a descer sua cabeça para partes mais baixas, então ela repreende ele, dizendo que existe hora e lugar certos para isso. Insistindo mais um pouco, Oscar argumenta que eles podem morrer amanhã, por isso não existe momento melhor. Quando amanhece novamente, Neferi não acredita que a tempestade de Arya sumiu tão facilmente. Enquanto Tinascha, com sono, avisa que Leonora deve chegar em uma hora. Para deixar a bruxa da torre descansada, Oscar pede para ela se deitar e pede para Pamira ficar de olho nela. Enquanto isso, a bruxa que não pode ser invocada desperta sua fúria, eu descobri que a tempestade de Arya foi dissipada, por isso convoco Nai e avisa que Tinascha deve ser morta nesse instante. Após tomar um banho, Tinascha afirma que já acordou direito, deixando claro que não fica bem ao ser acordada por outra pessoa. Porém, Pamira lembra que mesmo que não tivesse dormido com ela, despertaria ela em algum momento, porque essa é sua obrigação. De repente, a princesa de Yarda chega para acompanhar o banho com duas ervas e olha de uma forma estranha para a bruxa. Pamira avisa que deve ser o pescoço, então Tinascha anula suas marcas com uma magia. Impressionada, Nefele pergunta se a bruxa pretende manipular o rei de farsas, assim como aquela outra feiticeira manipulou o irmão dela. Se tocando do teor do questionamento, a princesa logo pede perdão. Porém, Tinascha responde que Oscar não escuta nada do que ela diz, por isso, provavelmente é ele quem está no controle da situação. Falando no rei, a bruxa pergunta diretamente se a princesa de Yarda deseja ele para si, então ela baixa a cabeça sem responder. Diante disso, Tinascha analisa que se as bruxas não tivessem interferido, Nefele poderia ter se tornado a rainha de farsas. Afinal de contas, se a bruxa do silêncio não tivesse lançado aquela maldição sobre Oscar, se Leonora não tivesse provocado uma guerra civil, ou a própria Tinascha não tivesse nesse meio todo, talvez a vida desses humanos teria sido bem diferente. Pensando sobre isso, Tinascha se dá conta de que as bruxas brincam demais com os destinos dos homens. Numa lembrança antiga, Leonora chamava Tinascha de criança patética, por ela não querer tocar nem ser tocada por ninguém. Segundo ela, as bruxas têm o poder para viver como querem, e devem usar isso para serem livres. Por dentro, Tinascha jamais imaginou que um dia seria desejada por um humano, e que poderia se desenvolver ao ponto de enfrentar Leonora. E por falar nisso, passou exatamente uma hora, então a hora é chegada. Então ela sai do banho e se reencontra com Oscar, que observava a guerra do alto da fortaleza de Kado. De repente, ela amarra uma fita do seu cabelo no homem e diz para ele puxar, caso alguma coisa aconteça, porque a sensação será passada para a fita do braço dela. Apenas isso. Em seguida, Oscar pede Tinascha em casamento após a guerra, e ela aceita, após todas as vezes que recusou. Em crédulo, o rei questiona se ela fala sério, e ela reafirma com convicção, deixando o resto dos membros de farsas de queixo caído. Diante dessa confirmação, Oscar garante que não pode mais ser derrotado, então sua futura esposa questiona ironicamente se ele pretendia ser derrotado em algum momento. Depois, ela confirma que é a hora da guerra começar. Logo montados em Narc, os dois sobem aos céus em direção ao olho do furacão, onde Leonora e Unai recebem seus inimigos. Sem pensar duas vezes, a bruxa da lua azul ataca sua rival, que desvia. Então ela pede pra Leonora não ligar pro Unai, porque Oscar vai cuidar bem dele. Em troca, Leonora provoca dizendo que uma feiticeira espiritual, que perdeu sua pureza, não possui valor nas suas palavras. No entanto, Tinascha ressalta que esse fato, deu a chance dela organizar seus feitiços, esses que ela tá louca pra testar. Afinal, ela é uma bruxa e agora vive como quer, como Leonora gosta de dizer. Então, a guardiã da torre dispara uma flecha mágica contra o oponente, que se regenera no mesmo instante. Logo, Tinascha percebe que precisa desferir um golpe mais mortal. Na outra batalha, Oscar corta o braço de Unai, porém o homem age como se não sentisse dor. Além de agarrar a lâmina da caixa, como se fosse feita de borracha. Ainda por cima, ele regenera seu braço numa forma demoníaca, esclarecendo que tudo que Oscar tentar será inútil. Então, Oscar quer ver se o adversário prova seu ponto. Voltando aos céus, Leonora continua provocando a bruxa mais jovem, dizendo que Tinascha levou uma vida morna e domesticada. Por isso, não possui a força que uma verdadeira bruxa pode ter. Para justificar sua fala, ela abre o chão abaixo de si, causando uma forte tempestade, e erguendo um estranho pilar de dentro da terra. Tinascha se prepara para teleportar Oscar para longe e salvar ele, até que borboletas de vermelho sangue surgem voando em volta dela, seguido do castelo de Âmbar, que emerge do fundo da areia e deixa Tinascha de boca aberta, e questionando se Leonora prendeu todos os humanos lá dentro. Em seguida, Leonora conjura uma magia tão poderosa, que fez Tinascha produzir seu escudo mágico com nervosismo, sabendo que o impacto não será leve. Dito e feito, o feitiço é arremessado, gerando uma nuvem de fumaça que encobre a bruxa da lua azul por inteiro. Dentro do castelo de Âmbar, Oscar questiona se a bruxa fez alguma coisa, mas o Nai não responde. Seja como for, o rei sabe que precisa dar sinal de vida o quanto antes. Enquanto isso, no trono do castelo, a bruxa que não pode ser invocada despreza sua inimiga, dizendo que ela levou uma vida miserável ao longo desses últimos 400 anos, tendo amolecida ao ponto de se apaixonar por um humano. Com o braço esquerdo totalmente queimado, Tinascha explode o trono da inimiga e garante que vai fazer ela se arrepender por ter se tornado uma bruxa. A vontade de matar a Leonora era tão imensa que só ela por si emanava uma pressão atmosférica que ameaçava romper as estruturas do castelo de Âmbar. E a própria Leonora admite estar surpresa com um poder daquele tamanho, algo que ela jamais poderia esperar de alguém que ela tanto desprezou desde sempre. De repente, o laço amarrado no braço dela é puxado, então ela lembra de Oscar na mesma hora. Ao pegar a fita do chão, ela diz que vai deixar seu ódio de lado e derrotar sua rival com mais calma. Alguns segundos atrás, o rei de farsas lutava contra o humano demônio, até que decidiu puxar o laço em seu braço esquerdo, deixando o Nai curioso. Sem saciar a curiosidade do rival, Oscar afirma que sabe o que vai acontecer, mas não diz o que é. Em seguida, Tinascha surge ao destroçar o teto, então o homem finaliza dizendo que sabia que ela não perderia pra ninguém. Junta da bruxa da torre, Leonora desce e se coloca ao lado do servo, visivelmente furiosa, vendo que o grave ferimento no braço da Tinascha não se regenerou, só a adversária comenta o quanto ela enfraqueceu. Mas Tinascha vê as coisas de uma forma diferente, segundo ela, Oscar foi a pessoa que motivou ela a se tornar alguém mais decente. Quando Nai se coloca à frente da batalha e Oscar responde igualmente, Tinascha avisa que a Leonora se regenera rapidamente dentro dos domínios do castelo de Ambar, por isso a batalha tem que durar o mínimo possível. Leonora concorda porque não pretende demorar por ali, então ela prepara um feitiço pra matar Oscar. O fato da Tinascha ter se colocado na frente pra proteger o humano parece ter desconcertado a bruxa de alguma forma, que fica sem reação diante disso. Ao mesmo tempo, Oscar corta o braço demoníaco do Unai e Tinascha ganha vantagem sobre ela, inclusive rasgando seu ombro com a espada. Após colocar a cabeça no lugar, Leonora volta a afirmar que qualquer tipo de resistência é inútil, porém Tinascha está convicta de que a história é outra. Assim, Tinascha testa mais um dos seus feitiços excêntricos, derrubando parte do teto e se colocando entre os escombros. Sem botar fé na eficiência dessas artimanhas, a bruxa mais velha revida com um feitiço, que envolve o corpo da oponente com uma luz cegante. Porém, Tinascha desaparece e se materializa novamente à frente de Leonora, ganhando a brecha que queria pra fincar sua espada na barriga da inimiga. Diante disso, a bruxa que não pode ser invocada, cambaleia e cai no chão, enquanto chama o nome de Unai. O servo recebeu o mesmo destino da mestra, tendo sido atravessado pela lâmina da feiticeira rival. Sendo assim como um impulso inconsciente, ela avisa o homem que vai descansar um pouco por enquanto, ao passo que fecha os olhos, e consequentemente o castelo de Âmbar desaparece junto com os demônios alados no entorno de Yarda. Voltando pra Fortaleza de Kado, Tinascha garante que tudo tá terminado. Ao pisar lá, a bruxa pede pro Travis reafirmar seu juramento, e ele repete que enquanto houver descendentes do sangue de Tinascha, ele não vai encostar um dedo em farsas. Aproveitando o momento, o demônio superior questiona o que a bruxa vai fazer agora, e ela responde que vai viver o resto da vida e morrer ao lado de Oscar. Dentro de algum tempo, a sociedade de farsas conhece oficialmente a esposa do rei, mas Tinascha não consegue dar um sorriso durante a celebração. De repente, sai e aparece correndo ao lado da carruagem dela, prometendo que vai virar um soldado quando crescer pra proteger sua rainha, e Tinascha diz aguardar ansiosamente por isso. Mais à frente, finalmente conhecemos Lavínia, a bruxa do silêncio. Através de telepatia, Tinascha questiona se ela veio matar Oscar, e ela conta que veio dar uma olhada na noiva excêntrica dele. Logo na cerimônia da igreja, Oscar confirma seus votos de casamento com Tinascha, nomeando ela rainha de farsas. Da mesma forma, Tinascha aceita o rei como seu marido, oferecendo seu amor eterno, e os dois se beijam, agora casados oficialmente. Ela comenta que jamais imaginou que mudaria de ideia quanto a isso, e os dois riem por tudo que passaram até esse momento. Então, ela diz que ama Oscar. Algum tempo depois, Oscar estava ajudando sua amada a arrumar sua torre. De repente, o rei encontra o objeto com sangue no chão, e percebe que é um colar que remete a Aette, a real identidade da sua esposa, com o sangue do sacrifício que ela sofreu. Do outro lado do recinto, uma orb que ele já tinha visto antes, acaba atraindo sua atenção e um enorme brilho é emitido desse artefato. Tinascha fica desesperado e conjura um feitiço para impedir a ativação da esfera. No mesmo instante, junto do seu dragão Nark, Oscar é teleportado para algum lugar que ele não reconhece. Na chegada da noite, ele entra no quarto de Tinascha, que está visivelmente mais jovem. A garota reage de cara com uma magia, então o homem se defende com a caixa e explica que não vai machucar a garota, citando o nome dela. Tinascha confia no sujeito e pergunta quem é ele, e ele responde que é o futuro marido dela, porque ele ouviu de alguém que está no ano 236 no calentário Tudar, ou seja, voltou num tempo mais de 400 anos. Oscar pede para a jovem ajudar ele a voltar para sua época original, mas ela nem sabia que era possível viajar no tempo. O máximo que ela poderia fazer seria colocar o rei para dormir durante todos esses anos, mas os corpos masculinos tendem a ser instáveis demais para ter sucesso nesse tipo de método. Ainda assim, ela promete se esforçar para ver se encontra algum outro jeito de resolver isso, e oferece estadia para o rei na casa dela até que a solução apareça. O homem agradece pela ajuda, mas pede para que a garota não baixe a guarda na frente de estranhos, coisa que ela fez agora. Achando irônico o invasor dar esse tipo de conselho, a garota boceja de sono. Então Oscar pede para ela dormir enquanto ele procura algum outro quarto vago. No entanto, Tinascha diz que não precisa, porque ela é pequena e não vai atrapalhar se ele ficar ali. Mais preocupada ainda com a postura desleixada da criança, ele pergunta quantos anos ela tem agora, e se assusta ao ouvir que tem 13. Assim, ele trata sua esposa do futuro como se fosse sua filha, ela que mesmo nessa época consegue sentir algo estranho perante esse homem. No dia seguinte, Tinascha prepara um ótimo café da manhã, surpreendendo seu convidado involuntário. Ela explica que como candidata à rainha, pode ser morta a qualquer momento por algum complô, por isso aprendeu a fazer as coisas sem ajuda por estar isolada. Seja como for, ela não se sente sozinha, porque o rei é sua companhia. E seu único objetivo é estudar e evoluir ao ponto de assumir a coroa de forma digna para ajudar seu povo. Então, ao beber o chá servido, Oscar se lembra daquele sabor na mesma hora, do dia em que conheceu a bruxa que um dia mudaria sua vida para sempre. Tinascha percebe a reação estranha do rapaz e pergunta o que houve. Então ele desconversa, dizendo que a bebida realmente está ótima. Durante a conversa, ele descobre que o aniversário da garota vai levar uns seis meses para chegar. Então ele se pergunta se poderia salvar ela daquele evento trágico que estaria prestes a acontecer. Após o café da manhã, ao ser perguntado, Oscar conta para a garota que já tinha visto em algum lugar o Iteki trouxe ele para o passado, mas ele não se lembra onde. Além disso, ela fica curiosa em saber que espada é essa que ele carrega. Então ele explica que é a única espada do mundo capaz de anular magias, a caixa de farsas. Por falar no reino, Oscar se lembra que encontrou aquele artefato na sala de tesouro do castelo, mas ele era vermelho naquele dia. De repente, uma lembrança da sua falecida mãe acerta o homem em cheio, chegando a causar dor física. Tinasha se sente mal e descobre que a mãe do homem morreu, mas ele pede para ela ficar tranquila, porque nem ao menos se lembra dela. Depois, ele comenta que a esfera mágica que ele tocou era azul dessa vez, e que provavelmente fazia parte do tesouro de Tudar. Enquanto ele falava, Tinasha percebia que o interior desse homem era repleto de maldições e bênçãos extremamente complicadas. Então ele explica que teve que sofrer uma maldição para anular uma bênção. Escutando aquilo, Tinasha fica fascinada e pede um pouco do sangue do rapaz para analisar e estudar. Então Oscar vai além e oferece treinamento para a garota, já que ela tem tanto fascínio por se aprimorar. Sem demorar, os dois estavam praticando com a espada durante a tarde, e depois o rei concede parte do seu sangue para os estudos da pequena. Se dando bem desde o princípio, Oscar voltava ao zero com paciência para refazer os laços que foram desfeitos com sua esposa por conta do capricho do tempo, que jogou ele para um passado distante. No fim da tarde, a garota já estava familiarizada até com Nark, porém Oscar ressalta que o dragão reconhece ela, inclusive foi ela quem deu essa fera para ele. Por falar nisso, Tinasha fica curiosa para saber quem será no futuro, então Oscar diz que ela será uma bela mulher, como nenhuma outra. Ainda na sua fase de descrença, ela responde que não acredita em casamentos, e em seguida se lembra que Lanark faria uma visita para ela. Com a chegada da visita, o futuro rei de Coscou comenta o quão lindo é o colar que a Etty está usando, então dá um beijo na testa dela e avisa que precisa partir, apesar de ter acabado de chegar. Cabisbaixa, Tinasha pede um favor para o feiticeiro antes dele partir. No início da noite, Oscar volta a se encontrar com a bruxa e reconhece o colar que Lanark acabou de dar para ela. Sem hesitar, ele pede para ela não confiar naquele homem, porque um dia ele iria machucar ela. No entanto, Tinasha enxerga Lanark como a única pessoa que ficou ao lado dela, como se ele fosse sua família, e não aceita um estranho dizer essas coisas de alguém que tanto apoiou ela nos momentos mais difíceis. Então, vendo que a garota não sabe lidar com a solidão, Oscar abraça ela. Emocionada, a bruxa desabafa que tudo o que queria era ser uma criança normal, com seu pai e sua mãe ao seu lado mais uma vez, mas todo mundo disse que alguém precisava se isolar nessa torre, e que tudo iria ficar melhor quando a criança crescesse. Desde então, ela passa seus dias nessa torre solitária, e é muita coisa para uma jovem garota suportar. Como consolo, Oscar garante que estará para sempre ao lado dela no futuro, então coloca ela para dormir e reflete sobre como deve ser sofrido esse isolamento da pequena Tinasha. Quando o sol volta a brilhar e a garota acorda, a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas por conta do seu comportamento de ontem. Porém, o ri de farsas demonstra empatia ao entender a reação dela diante das circunstâncias. Mas calma, a garota conta que Lanark vai levar ela para a sala de tesouro de todo ar, então Oscar agradece pela ajuda. Assim, de fato, Tinasha consegue encontrar uma esfera azul parecida com a descrita pelo guerreiro. Mas como não podia trazer a relíquia, a maga programou o feitiço de proteção contra intrusos para ser desativado por uma hora no final do dia, permitindo que os dois entrem. Então, com a chegada da noite, Tinasha questiona se vai mesmo se casar com Oscar. E ele cita até a época em que isso acontecerá, no ano 527, no calendário farsas. E ele garante que vai fazer a bruxa feliz. Mas pra isso, ele volta a ressaltar que ela não deve confiar no Lanark. Então, Tinasha questiona se ele por acaso é algum pai intrometido que ela não conheceu. Então, antes de sair do quarto, Oscar deixa claro que pai não é, e sim marido dela, deixando a garota sem reação. Segundos depois, ela escuta passos no corredor e vê que é Lanark. Então, pergunto o que ele faz ali a essa hora. Enquanto isso, na sala de tesouros, Oscar não tem dúvidas de que aquela é a mesma esfera que trouxe ele de volta pro passado. Confuso, ele não entende o motivo de ser puxado pra essa época em específico. Mas a possibilidade de salvar Tinasha da tragédia do sacrifício move o desejo do rei de farsas que sabe que mesmo que ele volte agora, e deixa o fluxo do tempo cumprir seu propósito, trazendo mais uma vez o sofrimento da Tinasha. Um dia ela será feliz ao lado dele no futuro. Apesar disso, pensando agora, ele sente que 400 anos é tempo demais e tudo terá mudado, com certeza. Seja como for, a esfera emite o mesmo brilho da outra vez. De repente, temos diante do altar de sacrifício as mesmas pessoas que protagonizaram o episódio mais importante da vida da Bruxa da Lua Azul. Logo com o punhal em mãos, Lanark prepara o golpe mortal na jovem Tinasha. Mas dessa vez, Oscar farsas tava lá pra impedir. Os subordinados do feiticeiro atacam, então o rei usa sua espada mágica pra refletir os encantamentos e matar seus oponentes. Apesar disso, Lanark solta uma gargalhada, dizendo que ama profundamente Tinasha, mas que a magia dela sempre foi incômodo de arder os olhos. Oscar pede pra garota não escutar as palavras do homem, que soam como veneno nos ouvidos daquela que enxergava Lanark como a única pessoa em que podia confiar nesse mundo. Logo a ficha cai e ela se coloca contra o bruxo. Ele manda seus subordinados voltarem a fazer o encantamento e mesmo diante de tanta relutância, os homens continuam o processo. Assim, Lanark volta o sacrifício contra si próprio, cravando um punhal em sua barriga em busca de poder. Feito isso, ele e todos em volta podiam sentir a força que era emanada em volta do futuro rei de Coscu, que promete mostrar o que é capaz de fazer agora. Entretanto, algo tava visivelmente dando errado. Apesar de Lanark não pensar por nenhum instante em parar de acumular aquela mana obscura. Tendo sido completamente consumido, o corpo do feiticeiro implode e tira sua vida. Ao passo que um furacão é formado na sala do altar por conta do descontrole de todo aquele poder. Oscar sabe que Tudar será destruído nesse ritmo. Então convence Tinasha que ela é capaz de controlar esse furacão, por mais que ela sente o que aconteceu com Lanark. Então, mesmo sem saber exatamente como, a bruxa volta suas forças contra aquela tormenta. Diante de tanto esforço, ainda que conseguindo impedir a calamidade, Tinasha perde as forças e cai nos braços de Oscar. Logo, ele assume que mentiu pra ela, porque veio salvar a garota desse sacrifício que acabou de ser evitado. Mas por essa razão, os dois não se virão mais no futuro. Tinasha pergunta se não é só ele voltar pro tempo original dele. Porém, ele conta que essa época desapareceu quando ele foi lançado pra esse momento de agora. Então ele lembra de quando perguntou pra Tinasha sobre a lenda de uma vila perto da fortaleza de Minedarte. Onde o espadachim viajou pro futuro pra salvar sua mãe. Na época, ele não entendia porquê, mas agora sabe que o espadachim desapareceu depois porque o mundo não repete seus caminhos. Se você muda o passado, todo o futuro se altera também, com novos eventos e histórias que tomam lugar do que tinha acontecido anteriormente. No momento em que a esfera mágica foi acionada, todo o mundo de onde o portador veio foi destruído. Ou seja, aquilo não era um instrumento pra corrigir o passado, e sim pra reescrever toda a história. E agora que cumpriu seu papel, Oscar também deve desaparecer. Se soubesse que isso aconteceria, o rei de farsas confessa que não teria voltado pro passado. Porque esse desejo de impedir o sofrimento da Tinasha era uma ambição infantil e ele sabia disso. Mesmo assim, ele queria segurar a mão dela no momento em que ela mais sofreu. Dito isso, ele pede pra Tinasha se tornar uma boa rainha. Enquanto garante que esse pouco tempo que passou ao lado dela jamais morrerá, apesar dos pesares. Mesmo que ela venha a se esquecer da existência do homem, ou que ele desapareça no fluxo cruel do tempo, Oscar garante que Tinasha poderá sentir que uma vez ele existiu, e que ele sempre vai amar ela. Em seguida, a bruxa fecha os olhos e ao abrir, ela tá sozinha novamente no meio daquele saguão, sem a presença do cavaleiro. Muitos anos depois, Tinasha era finalmente coroada diante do povo, após toda a sua história ser reescrita, dando fim à história da bruxa que vive numa torre azul e um príncipe atingido por uma maldição. Uma história que nos faz pensar no que mudaríamos se pudéssemos voltar atrás.